Olá a todos e todas extensionistas rurais, pesquisadores na área de ciências rural, professores que eventualmente estejam assistindo a essa live, talvez futuros agricultores e agricultoras, jovens rurais, os nossos acadêmicos do Instituto de Ciências Agrárias e de todos os cursos voltados à área das ciências agrárias, agronomia, medicina veterinária, zootecnia, engenharia e agrícola ambiental e também o bacharelado em ciências agrárias. Sejam todos muito bem-vindos a essa grandiosa live, não tenho dúvida que será uma grandiosa live. Meu nome é Ezequiel Auredin, sou professor de extensão rural do Instituto de Ciências Agrárias da UFVJM Campus Unaí, pertinho de Brasília, para quem não conhece, então ali na região noroeste de Minas Gerais, muito mais perto de Brasília do que BH. E hoje quem está conosco é a Simone. A Simone é agrônomo, extensionista, é produtora, ela é mil e uma utilidades, ela é muito boa. E ela é da Imaterondônia, é uma grande profissional que trabalha aí na área de extensão rural. E hoje a nossa live ela é intitulada Sistemas Agroflorestais e Agricultura Familiar na Amazônia. Olha que tema interessantíssimo, né? Sistemas Agroflorestais, aí uma grande estratégia para a agricultura familiar. E essa live, então, é uma iniciativa aí do Portal Extensionista com a disciplina de extensão rural do Instituto de Ciências Agrárias Campus Unaí. Seja muito bem-vindo, Simone. É um prazer aí estar compartilhando conhecimento e experiências com você. Obrigada, professor. Bom dia a todos, a todas que nos acompanham. Fico muito feliz, muito grata pelo convite. É uma forma também da gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui, bem distante de onde vocês estão, de uma outra realidade, né? Estamos aí, a gente vai trabalhar um pouquinho. Muito bom, muito bom. É, e para nós, assim, é um momento muito importante, porque hoje a gente, hoje, nesse mundo virtual, a gente consegue conversar com extensionistas de todo o Brasil. Isso dá uma dinâmica muito bacana. E também conhecer realidades de outras regiões, né? Isso aí, para nós, é sensacional. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? E aí, ainda a gente incorporou isso ao YouTube, então fica melhor ainda, vai ficar gravado aí para todos conhecer. Bom, nós já estamos no sétimo compartilhamento de experiência de extensão rural. Então, já existe sete anos anteriores, sete semestres anteriores de compartilhamento. Então, a gente já tem uma bagagem bacana aí desde 2018, né? Antigamente era no presencial essa atividade, agora é no virtual, né? E hoje isso também se tornou um projeto de extensão da universidade, o nome do projeto é O Extensionista, a ponte digital entre a pesquisa e a comunidade rural. Então, a gente está tentando fazer um, é, uma forma de simplificar, traduzir o conhecimento do meio acadêmico para os nossos agricultores, para os nossos alunos, para as pessoas que têm acesso ao meio digital. A gente ainda tem muitas dificuldades de acesso à internet, no nosso meio rural, mas aos poucos todos os nossos alunos estão melhorando. Então, assim, é, gostaria de agradecer todos que estão presentes aí, o pessoal, o pessoal da INCAPER, já tem registros aí, todos os nossos alunos aí no chat, né? Muito bom, hein? Aí vamos, hoje vamos trabalhar com sistemas agroforestais, né? É uma coisa muito interessante. interessante. É, a disciplina de extensão aula, ela tem esse objetivo, né? Nós tentamos fazer uma parte prática e uma parte teórica. A nossa parte prática, em virtude da pandemia, é isso que a gente está fazendo hoje, trazendo profissionais que trabalham no campo, trabalham na prática, que têm contato com o agricultor, para dialogar com os nossos acadêmicos e com todo o público que está aí presente, né? Então, hoje a gente tem uma aula, praticamente uma aula pública, né? Então, aí, essa é a questão. E nós temos um portfólio bem interessante que a gente construiu para fins acadêmicos, né? É do portal O Extensionista, onde tem nosso site, O Extensionista, tem Instagram, O Extensionista, Facebook, LinkedIn e todas as outras redes sociais, onde a gente faz essa divulgação do conhecimento. Hoje o pessoal usa muito a rede social, né? Mas nós temos aí um portfólio de extensão rural, quem gostaria de compartilhar alguma notícia no nosso site, é gratuito, a gente não tem nenhum fim lucrativo, é tudo pela área de extensão rural. Bom, gente, então, chega de prosa, né? Porque aqui tem duas pessoas que falam muito, né? Eu vou só apresentar a Simone novamente e vou passar a palavra para ela, porque hoje, como o sistema disse aqui, eu falei para ela, hoje o show é dela, né? Então, vamos lá. A Simone Cáceres, ela foi lá, ela estudou junto conosco, né? Ela estudou lá na Universidade Federal de Santa Maria, é agrônoma lá no Rio Grande do Sul, ela se formou, é produtora rural, é extensionista há 10 anos, imagina o que já passou nesses 10 anos, né? Lá em Bater, de Nova Califórnia, é do Distrito de Porto Velho e Rodolho. E desenvolve temáticas, trabalhos sobre agricultura familiar, em especial sistemas agroflorestais, promovendo a sustentabilidade e o desenvolvimento da unidade familiar. Então, é isso. Simone, a palavra está contigo, agora é com você e nós vamos ficar aqui assistindo, dando suporte e no final, né? Lógico, todos que estão aqui vão fazer as perguntas e eu vou dialogar aqui no final, fazer um bate-papo depois dessa apresentação magnífica. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos também pela participação e, primeiro, antes de qualquer coisa, fazer, assim, esse agradecimento de agradecer a Deus pela oportunidade da gente poder aprender, poder ajudar, transmitir um pouquinho que a gente conhece, porque o conhecimento é construído dia a dia, com cada produtor, com cada colega de trabalho, com cada pessoa que está ao nosso lado, né? E agradecer também, no momento que a gente está, né, na pandemia, graças a Deus já tem bastante, tem muita luz, né, já no fim do turno, como diziam alguns colegas, e a gente está bem, está com saúde. Agradecer, né? E parabenizar a essa iniciativa do professor Ezequiel, muito bom. Alunos, né, que estão participando, aproveitem isso, é fantástico. Eu, quando estudei, fiz a extensão rural lá em Santa Maria, era muito boa também. No entanto, não tinha essa prática que o professor traz para vocês, isso é muito bom, trazer esse dia a dia, seja virtualmente, que a gente se adaptou, né, e isso é muito bom também, porque você conhece, você é um custo muito baixo para você estar em todos os lugares do Brasil e estar outros, né, além fronteiras, em outro momento. E praticamente onde eu estou hoje é quase além fronteira, porque a gente está na tríplice fronteira. E onde eu estou fica próximo, é distrito da capital de Porto Velho, de Rondônia, né, Porto Velho. Porto Velho. Do ladinho, a 25 quilômetros, eu estou com a Bolívia aqui do lado, mais a 20 quilômetros, eu estou no Acre, e mais a uns 12 quilômetros da Amazonas. Então, eu estou bem dentro de um lugar bem estratégico, né? Assim, então, essa iniciativa desse trabalho, eu fiquei, quando o Fausto, que foi que me falou comigo, conversou com o professor, né, falou desse trabalho, eu fiquei bem, bem entusiasmada, porque, muito bom isso daí, aproxima mais. E quando a gente está na academia, a gente acha que, a gente quer logo para as práticas, 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 e é uma construção, você não pode ter só a prática, não digo só a teoria, mas esse conhecimento do histórico, que traz a extensão rural, o entendimento do nosso trabalho, da agricultura, de como reportar o nosso, essa difusão de conhecimento, de levar o produtor rural, o conhecimento, ele parte desse princípio, você tem que sentar, você tem que aprender. E trazendo essa, essa, esse momento, professor, que você está levando os seus alunos, isso é muito, muito bom, muito importante, eu fico muito contente. E, assim, aqui na comunidade, a gente trabalha com os produtores, ali, como eu estava até falando, os sistemas agroflorestais, né, para muitos aí, já acho que é isso, né, algo muito diferente. Outros já ouviram alguma forma, alguma coisa, mas eu quero mostrar o quanto isso, o sistema agroflorestal tem a ver com a agricultura familiar, com a nossa, a nossa atividade de campo, que é a extensão rural. Quem faz, quem começa a trabalhar com isso, quem opta por essa atividade, se apaixona, porque é algo que envolve, é um aprendizado diário, você tem que ter muito cuidado, claro, tem que ter muito cuidado nessa atividade, porque você tem que ter um respeito. Você sai da academia, sabendo muita coisa, você quer revolucionar, não vou chegar revolucionando, e tu tem que ter um pouquinho de calma, um pouquinho de cautela, porque, antes de tudo, para você chegar numa propriedade, isso pode ser que a professora tenha até falado, né, no momento que você vai chegar numa propriedade, você precisa, antes de chegar lá com tudo, a tua bagagem, você primeiro, você tem que ouvir o que a experiência daquela família tem, o que aquela, quais os anseios daquela família, como é que eles estão pensando o futuro deles, com os filhos, com a esposa, com os netos. Quais os sonhos dela, né? Hã? Quais os sonhos dela, né? Sim, é, tu tem que ter essa atenção, e muitas vezes, quando a gente não leva isso a sério, que isso, isso sim, faz, no meu ver, né, o professor pode me interromper, e melhorando essas falas, porque na academia, a gente já faz um tempinho já que deu uma parada, deu uma, saiu da sala de aula, né, mas a extensão, você tem que levar o produtor, você, primeiro de tudo, você tem que ir lá aberto a ouvir, primeiro, no momento que você ouviu, entendeu a história deles, aí sim, você pode, opa, eu posso entrar nessa brechinha, devagarzinho, eu vou conseguindo mostrar o que eu posso, como eu posso ajudar, porque eu, eu aqui, quando eu comecei a trabalhar na extensão aqui em Nova Califórnia, que eu já fui professora, já dei aula, já fui professora numa cidade, na escola técnica, família agrícola, que aqui na região é muito, muito e muito isso, também um trabalho fascinante, a aula, trabalhar com sala de aula, e trabalhar com a extensão, é uma continuidade, é uma sala de aula, você auxilia o produtor, mas você também aprende muito, e assim como o professor aprende com o aluno, então a família, você tem que ter esse cuidado de, primeiramente, ouvir-os, não chegue querendo de cima para baixo o conhecimento, porque não é assim, você vai ter a porta fechada da casa, se você entrar devagarzinho, eu acho que foi até uma live que vocês trabalharam há um tempo atrás, eu até andando uma olhada, uma extensionista, me fala, eu acho que é de Minas, não lembro, e ela fala uma coisa que a gente discute muito isso aqui, a gente tem que ganhar confiança de todos, não é só do esposo, só da esposa, do filho, é de todo mundo, para que você tenha a porta, você começa a entrar pela área, devagarzinho você tem acesso à cozinha, é uma forma de dizer, que você vai ganhando espaço, você toma um cafezinho com ele, você conversa, você escuta as necessidades, você escuta os sonhos, isso é fantástico, ouvir o que eles têm, ali sim, como que a extensão rural entra, como que eu entro como profissional, como a ciência vai entrar agora aqui, a academia, como é que eu vou fazer isso? Então, é a partir dali, é um diagnóstico, a gente chama aqui de diagnóstico rural participativo, uma construção deste, do que é bom, do que pode ser melhorado, de quais são os problemas que ainda afetam, como é que a gente vai entrar ali, né? Então, a agricultura familiar, ela é uma escola, uma sala de aula, a unidade familiar para todos, então a gente tem que estar sempre aberto aos alunos, a gente tem que estar aberto, não chegar, pá, é isso e pronto, não é assim. Mas é excelente, né? Excelente, porque, como diz o conceito de extensão rural, né, é o processo educativo não formal, né, a gente na universidade, nas escolas, é formal, né, é não formal, porque todo momento você está interagindo, trocando saberes, né? Deixa eu aproveitar para agradecer o Fausto aqui, né, a segunda e só está aqui, aqui, por causa do Fausto, né, muito obrigado ao Fausto aí, pela sua indicação, achei maravilhoso, assim, e a gente está aí compartilhando experiências graças a ele, que passou o contato da Simone. Mas muito bom essa questão do chegar, né, da confiança, de estabelecer laços fortes com os agricultores, né, porque o que a Simone vai apresentar adiante, né, que a gente está dando uma prévia aqui, tem tudo a ver com isso, não adianta a gente querer chegar lá e já, vamos fazer assim, sabe, vamos revolucionar, se a gente não tem essa parte prévia, né, e acho que isso que a Simone está reforçando aqui para nós, né. É, e assim, muitas vezes o produtor, ele, ele, aqui, né, eu estou falando, você fala assim muito da realidade que a gente vive, ele tem muito conhecimento, conhecimento adquirido, uma bagagem de experiência, de prática, que deu, fez, deu errado e fez, foi até acertar. Aí, como é que a gente trabalha com ele isso? Ó, o senhor acertou até aqui, vamos colocar bem certinho como que a gente pode potencializar mais ainda o que já vem dando certo e não chegar, não, o senhor está fazendo errado, não, está fazendo certo, beleza, ótimo, vamos melhorar, vamos potencializar esse teu trabalho? Ah, está conseguindo uma produtividade X, vamos melhorar mais ainda? aí, de um jeito sutil, de um jeito com cuidado, ele vai ganhar na confiança, porque você vai mostrando por números, que a gente vai ver logo mais uma tabela, em números, que aquilo é possível de melhorar, aí sim, e outra coisa, o extensionista, conversa muito isso, e eu tenho muito para mim também, que a gente tem que, nós precisamos levar o produtor, que ele ensinar o caminho, não é que ele fique a vida inteira dependendo da gente, colocar ele para, de fato, caminhar com próprias próprias pernas, não toda vida, para tudo que ele for fazer depender, e alguns momentos oportunos estão sempre presentes, você saber que ali, o extensionista está ali para ajudá-lo, mas que ele tem que aprender a caminhar sozinho e ensiná-lo, né, como é que fala aquela questão da pesca, não é só dar o peixe, ensinar a pescar, mais ou menos assim, a extensão também tem muito disso, né, mas, bom, essa questão vai ajustar, nós vamos ajustar aí, essa questão da dependência, ela é importante, né, porque o extensionista não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas que ele tem internet, então, a família, ela conseguindo absorver e compreender aquilo, ela se torna autônoma, né, porque esse processo de desenvolvimento como dependência, a gente já viu que não deu muito certo no passado, né, então, é muito legal, muito legal mesmo. E, assim, a dependência faz com que mostre que o nosso trabalho não está sendo bem feito, porque o que a gente vai lá para orientar, que nem o aluno, ele vai ficar a vida inteira no quinto semestre, ele tem que ir para frente, ele tem que aprender e somar no sexto semestre, que ele aprendeu com o terceiro, com o quarto, enfim, e assim vale para a agricultura, nos momentos que tiver dificuldades, você está lá como amparo, você está pronto para ajudar, e junto com eles, para diagnosticar onde eu abro os problemas, né. Bom, vou começar a entrar um pouquinho sobre um pouquinho dos sistemas agroflorestais também, e se deixar, eu falo o dia inteiro sobre isso, que é uma coisa que a gente vive e é apaixonante quando a gente vai trabalhando. Então, vamos lá. Professor, qualquer coisa aí, se eu fizer algumas falhas, volta ali, porque esse negócio do vídeo, do online, tem os errinhos, a gente vai corrigindo, mas já vou para apresentar, né. Eu vou colocar, então, a apresentação, e eu vou descer aqui na live, para deixar o foco só para você, e quando precisar, eu volto aqui, né, geralmente eu volto no final, mas eu vou ficar aqui atento, né, e aí, qualquer coisa, a gente vai dialogando. Quando eu estou aqui embaixo, você não vai me escutar, mas aí, depois eu subo para a live, e aí você escuta a gente conversa de novo. Então, tá, vou deixar com você agora. Está aparecendo ali, né. Sistemas, então, assim, o que eu trouxe aqui, sistemas agroflorestais, agricultura familiar na Amazônia, é um tema, eu acho um tanto quanto pesado, no sentido de que é um, é um, é algo que tem que chamar atenção, que a agricultura familiar, principalmente, onde nós nos localizamos, na Amazônia, que é toda essa região que envolve, né, que pega também partes da floresta, é um ver diferenciado, que a gente precisa ter isso, seja como extensionista, seja como agricultor, seja como for a nossa relação com a agricultura, com a agropecuária em geral, né. E aqui, essa fotinho que eu trouxe ali, ó, tem, se vocês conseguem visualizar, é bem diversa, isso daqui são pequenas imagens da produção que a gente trabalha aqui com alguns agricultores, nessa região da Ponta do Abunã, de Nova Califórnia, em Nova, como eu falei, essa tripse fronteira entre os estados, mas isso se replica para outras regiões do Pará, para outras regiões de Roraima, do Amazonas, que é o quê? Essa diversa, só para essa fotinho aqui, ó, é, estava um pouco pequenininha, mas a gente pode, quem não conhece, é cucunhas, são laranjas, rambotã, que é uma coisa, é um fruto que é exótico para cá, mas se adaptou super bem, que vem da Malásia, mas deu muito bem, que a gente tem as abóboras da subsistência, tem açaí aqui do ladinho, não sei se vocês conseguem ver ali, né, tem bacaba, tem o cacau, aqui não tinha o cuaçu, porque quando a gente fez essa foto, era a época que a gente tinha passado. Isso aqui é de festas que a gente faz em comemoração à colheita do agricultor na região, que é a festa da colheita, então essas frutas são da agricultura familiar nossa. Então isso aqui eu quis trazer essa imagem pequena, para ver em uma pequena foto, o quão rico a gente tem, e tudo isso pode ter apenas um hectare que esse produtor pode trabalhar. Isso sim é um sistema. Sistema o que que é? É várias atividades, várias coisas que se formam, um sistema respiratório, né, por exemplo, nosso corpo, é várias coisas juntos que estão interligadas para gerar, para fazer funcionar o corpo, e um sistema agroflorestal. Então várias atividades que englobam aquela atividade da família, que vai gerar o agro, que tem a questão do alimentar e da produção em si, mas uma imitação, imitando, buscando mais próximo da floresta. Então é algo muito complexo, mas é muito bonito. Isso é questão de a gente ir trabalhando e conhecendo. Nossa fotinho aqui é só para a gente dar uma iniciada. Então, como eu coloquei aqui no Norte Califórnio, né, meu nome, porque o senhor já colocou. O que que é um sistema agroflorestal? Bem pontual. Combinação de espécies agrícolas e pastagens com arbóreas nativas, que é a região que a gente trabalha aqui, envolve muito cacau ou cucaçu com café, açaí, andiroba, castanha, marus, enfim, N essências, que podem ser exóticas ou não, que é o que a gente está colocando aqui, alguns exóticos. Como é que a gente pode trabalhar esses sistemas? Pode ser esses sistemas agroflorestais, eles são subdivididos. Que seriam os sistemas agro silvopastoril, que é o quê? Árvores com cultivo agrícola. Mas, geralmente, quando a gente está iniciando o sistema agroflorestal, iniciamos com essa implantação agro silvicultural. O produtor vai trabalhar, por exemplo, o cacau ou cucaçu com açaí, com algumas essências, pode ser a andiroba, que é da região. E aí, entre esse meio, até essa planta crescer, o cucaçu vai levar 4, 5 anos para começar a dar uma produção. Enquanto isso, você tem um baita espaço no meio daquelas ruas, que mais adiante vocês vão verificar os espaçamentos. Ali, nesse espaçamento, você pode, durante 3, 4, até 5 anos ou mais, dependendo do tamanho que você deixar entre as ruas, você consegue cultivar outras plantas. Que aí, que é o cultivo agrícola anual. O produtor pode trabalhar com milho, com milho verde, para enriquecer a renda, para melhorar, agregar a renda em pouco tempo. Você pode trabalhar abóbora, tem muitos produtores que participam dos programas sociais, TPA e UFENAI, abobrinha, quiabo, né? Ou hortaliças, em geral, da parte do fito. Tem também a fitotegnia, né? Tem também a mandioca. Aqui, o pessoal chama de mandioca aquela que faz mais para farinha, é muito usada aqui, a mandioca para chuva. A mandioca doce, que eles chamam aqui, que é para a mesa, entregue nos mercados, nas feiras. Então, durante esse período, até o sistema, que é a base principal, que é as culturas, o açúcar, como eu falei, ou café, ou cacau, e as essências, começar a gerar renda, ele tem custo, e é altíssimo custo. Você vai plantar, você vai adubar, você vai passar... biofutilizante, que seja, né? Um controle dos tratos culturais. Para ele ir se pagando, você tem que colocar um incremento ali, porque não vai tirar de onde o custo, né? E, geralmente, as nossas propriedades aqui, elas estão de 50 a 100 hectares, alguma outra, um pouco mais de 100, mas, em média, é isso. Mas, dentre isso, em boa parte, tem muita reserva ainda. Muita em partes, mas tem a reserva. Aí, não tem como ficar derrubando aqui, não pode derrubar para lá e para cá, para você implantar novas áreas novas. Você tem que aproveitar ao máximo esses pequenos espaços. Então, enquanto aquele um hectare, estou colocando só de exemplo de um, né? Mas, enquanto aquela pequena área está em desenvolvimento, você tem que tirar a renda dali. Na região que vocês mais encontram, que é a região ali central, planta duas safas rapidamente, a safa de milho, soja, rapidamente, você tem um retorno. Que é rápido o ciclo. Isso aqui não. Você vai plantar, vai demorar muito tempo para começar a ter uma renda. Por exemplo, o cupuaçu, cinco anos, como eu falei, o cacau, três, dois dependentes foram enxertados, né, o planal. Enquanto isso, a gente tem que trabalhar esse sistema agrocivo-cultural, que é uma combinação. Mas, como eu falei no início, essa combinação não é eu chegar no produtor, não, a gente vai trabalhar o sistema agroflorestal de tal forma, assim, assim. Não é assim. Por quê? Porque qual é a aptidão que ele tem? Ele não gosta de trabalhar com mandioca para fazer farinha. Não é. É a aptidão dele. Ele não tem a casa de farinha. Ele não tem o conhecimento para trabalhar com isso. Ele vai começar do zero? Não. Ou se ele quiser, tudo bem. Mas se ele não, não quer. Eu prefiro trabalhar com os produtos que eu entrego no PAA, no PNAE. Ótimo, isso é uma renda rápida. Tem um projeto, a gente já entrega. Não, eu prefiro trabalhar com milho verde, melancia. Tem várias atividades. Você conversa com o produtor, junto com ele, você constrói esse projeto dessa área, que é essa construção, né, com eles. Aí sim, você vai entrando nos lugares que você pode melhorar e potencializar. A gente tem o dever e o comprometimento de potencializar o que o produtor já sabe, porque ele tem muito conhecimento. A gente tem que respeitar muito isso. Mas, melhorar aquilo lá, né? Enfim, o ponto do outro, né, o sistema agro-silvo-pastoril, que já é um elemento que você pode trabalhar o agro-silvo, que seria, por exemplo, eu coloco quase sempre as mesmas, porque é adaptado à nossa região. É o cupuaçu, é o cacau, o café. Aqui, agro-silvo-pastoril, você vai trabalhar o cupuaçu com algumas essências florestais e ainda, entre meio, vai trabalhar o capim, vai ser pelo dor de capim para incrementar com o gado. E tem muitos estudos fora, no Brasil também tem, mas é muito na Colômbia, em outros lugares, que é que a Embrapa do Acre está trabalhando muito aqui com a região nossa, onde nós estamos, até a propriedade que a gente tem, está trabalhando um pouco, tentando, né, isso, que o sistema agro-silvo-pastoril é e deve, e a gente quer provar por A mais B, que ele pode ser muito mais produtivo com a pecuária sustentável, respeitando todo o trabalho que tem em cima, desde que você trabalhe com todo um respeito, toda uma técnica, simples umas técnicas, simplesmente piqueteamento, diversos piquetes, bem feito, com alimentação de qualidade, com água de qualidade para esse animal, e sim, você consegue potencializar todo esse sistema, que já é bom, pode ficar muito melhor. Tem outros sistemas ainda, que é o silvopastoril, que é o que, a região, acho que de Vivenda, aqui no estado, alguns lágros, que a gente viaja quando vai para o sul, a gente vê bastante em algumas regiões, os rancos de, de eucalipto, com um capim no meio, e dá ótimos resultados, eles implantam o milho, e já está lá o eucalipto, ou o pinus, mas é o eucalipto mais, e tira o milho, o capim já está bem desenvolvido, já entra a pecuária, faz uma rotação com esse animal ali, retira, dá o tempo de distância do pasto, e faz isso, em uma mesma área, você tem três produtos, você tem a madeira, que você pode utilizar na propriedade, que a gente não se pode derrubar, não tem mais essa, é o respeito que a gente deve ter, não pode sair derrubando para construir, por exemplo, uma cerca, ou construir alguma, uma enfeitoria, possivel, você pode utilizar essa madeira, você pode trabalhar com, a questão do crédito de carbono, dependendo do trabalho, como você quer fazer, você tem aí no milho, que é o grão, que praticamente toda a renda ali, você consegue gerar para a família, uma renda extra, ou vendendo, ou comprando, ou guardando para si, porque muitas vezes a gente não faz essa conta, do quanto o produtor ganha, em não comprar fora, vamos dizer assim, valorizar o que ele produziu, e que ele utilizou, tem também os sistemas de enriquecimento de capoeira, esses aqui, a gente, eu, particularmente, tenho feito bem menos, porque geralmente o produtor quer enriquecer com algumas outras culturas, uma área que já é, está um pouco já degradada, então já melhora aquela área, e vem trabalhando com os sistemas de, refazendo, quase que do zero, esse sistema de enriquecimento, geralmente são áreas que se adequam muito bem com o açaí que é da região, que é um nativo, ou com a castanheira, próximo de nascentes, que estão em processo de degradação, em trabalho com as nativas próximas a essas nascentes, para fechá-la, e deixar ali, e daqui mais uns sete, dez anos, você pode ter uma renda vinda dali também. aqui, um pouco já vim falando também, que é a questão dos objetivos desses sistemas agroflorestais, a questão ambiental, a recuperação da reserva legal e a APP, como eu contei agora há pouco, você pode, além de você já cumprir com a legislação, isso também vai levar sempre ao produtor, porque a gente tem uma dificuldade, essa questão ambiental é um dos, não sei se eu poderia diria de problemas, mas é um dos obstáculos que a gente tem muito grande, de querer levar ao produtor, que é aquela área que ele precisa manter, como reserva legal, ou como a APP, ali dentro você pode recuperar ela, e ter ainda algum retorno econômico, por exemplo, se você trabalhar com castanhe, em algumas reservas legais, ou com açaí próximas à APP, você enriquecer com isso, você, daqui mais alguns anos, respeitando cada uma, você consegue ter uma remuneração, não tão grande, claro, porque você tem que ver o risco, o maior foco é a preservação, a recuperação daquela área. Você tem o econômico, porque eu estava até falando ontem, ontem, não, um dia atrás a gente estávamos conversando a respeito desse tripé, que eu coloco que a agricultura familiar, não só o agroecológico, a agricultura familiar tem que ser sustentada nesse tripé, que é o ambiental, é o social, é o econômico. E aqui, ali embaixo, a gente vai ver a questão da importância, porque assim, o que seria esse econômico? Esse econômico é, você precisa, você vai plantar alguma cultura, por que a gente não trabalha isso de uma forma que a gente consiga, consiga não, que a gente precisa ter o retorno econômico, a gente tem que sobreviver, tem que viver, tem que investir, a gente precisa de conforto, a gente vai viajar, compra algo que gosta, então, para isso tem que ter econômico, né? Porque uma das coisas que eu ouço muito de algumas pessoas que não conhecem muito bem o sistema agroflorestal, não é que a gente conheça muito bem, porque também não é que a gente conheça bem, a gente está dentro, a gente está aprendendo. Mas é o quê? É que ele, a gente tem que cuidar muito do romantismo, romantizar demais o sistema agroflorestal, e ele tem o papel, além de ser ambiental e social, econômico, por isso que é um tripé, essas três vias. A gente tem que trabalhar com ele de uma forma que esteja em harmonia, em equilíbrio, por isso é um sistema, um sistema que tudo caminha em equilíbrio com o outro, para que a gente consiga ir para frente, por isso esse econômico. tem renda, e você consegue diversificar, você tem renda o ano inteiro, de diversas formas, como eu vou mostrar mais adiante, a gente vai exemplificar melhor. E o social, é outra coisa também que é muito bacana dentro do sistema agroflorestal, porque a gente, quando trabalha agricultura familiar, eu vejo o social, o engajamento dessa família, porque dentro de um saco, você pode trabalhar atividades que é mais voltada, conforme eu falei, aptidões, mais voltada para o esposo, algumas atividades que é mais, que ele tenha mais identificação, com os filhos, que manter eles próximo aos pais, isso é fantástico, porque a gente tem um problema sério, muito sério, dos filhos, está deixando a casa para ir trabalhar na cidade, ganhar um salário mínimo, pagar aluguel, pagar tudo isso, estar fora de casa. Quanto que a gente consegue, quando a gente consegue, junto com a família, conversar com eles e mostrar, olha, sua propriedade, ela é uma empresa. Então, vamos dividir por setores, vamos trabalhar com, o que a esposa gosta, o que a esposa se identifica? É com olerícolas? É com os programas sociais? É com pequenos animais? É aves? É ovos? É horta? Enfim, ela se identifica com isso? Beleza, então vamos readaptar, organizar um espaço desse sistema para ela. Ela vai trabalhar aqui, ela vai ter a renda dela aqui, mas em conjunto com todos. O filho, o que o filho gosta de fazer? Ah, eu gosto de guardar junto com o pai, mas eu quero desenvolver aqui. Muitas vezes, os jovens, eles têm muito mais interesse de renovar, de levar tecnologia, seja tecnologia nas técnicas em si mesmo, de culturas diferenciadas, para melhorar, ou equipamentos mesmo, implementos, porque hoje, quanto menos braçal você trabalhar, mais você vai ter rendimento, produtividade. E tem como conseguir isso. Quando você consegue trabalhar com a família, mostrando que isso, para eles, a gente consegue desenvolver essas três atividades, para todo mundo, isso, eu vejo, isso no social, agrega a família. Então, o filho não sai da propriedade, porque o pai dá esse espaço a ele. Ele tem como trabalhar ali, ele pode desenvolver ali, que ele sabe que o que ele plantar, ele vai ter o custo dele, vai ter o compromisso, a responsabilidade, mas ele vai ter uma renda. E muitas vezes, é bem maior, do que se ele estivesse trabalhando no mercado, numa mecânica, enfim, eu estou falando o que? Desculpa, estou falando o que é a realidade nossa aqui. E a família está lá, isso é uma sucessão. O pai sabe que se ele, no momento de precisar sair, por estar já com uma certa idade, ele sabe que o filho vai continuar aquela atividade, isso é muito importante. O ecoturismo, que isso aqui ainda não está tão como eu gostaria que fosse, mas é algo a ser explorado, todos os lugares, que tem a agricultura familiar, um sistema diferente, como é o Insafes, tem lugares que já tem mais desenvolvido, mas é um ponto muito bom de ser trabalhado. A recuperação de áreas degradadas, você, às vezes, tem produtor que recebe uma notificação, você tem que pagar por aquilo, se você fez alguma coisa errada, ou se você comprou, não vou dizer coisa errada, mas se você comprou algo, ou fez, suprimiu uma mata, alguma coisa que não deveria, você precisa recuperar essa área, que está como área degradada, mas também não a pastagem, que esteja com a, como é que eu falaria, como a, não está produzindo alimento, está só lá, o gado está lá, tomando terra. Então, é uma forma de você recuperar, de forma gradativa, as etapas, e ter diversas rendas. E é o foco principal do sistema, foco principal, tudo isso aqui, todos esses são. Mas a recuperação de uma área degradada, uma área que você estava tendo quase negativo de rendimento, que você está tirando de outro lugar, para inserir ali, para aqueles animais que puderem sobreviver, está colocando um animal, para você, ou você está tendo só aquela área ali, parada, bote mesmo, você dá uma limpa a ela, que está tirando dinheiro de outro lugar. Por que a gente não investe ali, coloca aquele pedacinho, aquele setorzinho da empresa, daquele tanto ali, fazer sair do negativo para o positivo, isso, a gente tem muito, tem um barco zero, é muito bacana de fazer isso. Então, tem isso também, esse objetivo de recuperar e reduzir riscos de perda de produção. Por quê? O sistema florestal, como eu falei, você vai ter um leque gigante de produtos. dentre eles, tem o café, o cacau, o açaí, castanha, andiroba, você tem os hortaliços, você tem a mandioca, você tem pequenos animais. Se um der errado, tem N outros para aquilo, vai estar ali para produzir, vai estar ali para ajudar. Se você trabalha só com uma cultura, e se dá uma tempere climática, muita chuva, ou muita seca? Aí, como elas são divididas durante todo o ano, a produção, você tem como trabalhar aquilo que o produtor, deu problema aqui? Não, mas vamos para frente, porque tem outro produto, outras rendas que tu pode ir melhorando. Acho que eu vou ter que ser mais rápida, porque eu falo bastante. Vamos lá. A questão também, de árvores como fonte de renda, uma vez que a madeira ou frutos podem ser explorados e vendidos. que é o caso que eu coloquei lá no sistema silvopastoril, que você pode trabalhar a madeira com o sombreamento, conforto térmico dos animais, e com o tempo, na idade certa de tirá-las, você tem a madeira para uso próprio, da propriedade, para os investimentos, infraestrutura, e também para a comercialização da madeira, ou outros. Algumas pessoas, aqui a gente consegue fazer a comercialização de crédito de carbono, com a marca que a gente mantém em pé, em especial. O sistema agroflorestal ainda está sendo estudado, conforme a idade, para que também trabalhe com a questão de serviço ambiental, por mês, a questão de crédito de carbono. Aí, algo que eu acho muito legal é essa aqui, que é a combinação desses fatores, todos, elencados, encaixa as agroflorestas no modelo de agricultura sustentável. Esse sustentável, a gente, desde quando eu comecei a escutar isso, falar com o produtor, é o quê? Muitas vezes é usado de forma banalizada, sem o principal objetivo dele. O que é ser sustentável? O que é levar, nós da extensão, levar isso para a família? É, como eu falei no início, aquela independência do produtor. Ser sustentável é você ver dentro da sua própria propriedade, da sua empresa familiar, que você é capaz de produzir seu alimento, o consumo, você gerar o excedente para a comunidade e quase tudo isso você pode produzir ali de forma independente, você não precisa ser toda hora, todo tempo, você atrás de pacotes tecnológicos, não, vou comprar um pacote e a gente tem que levar o produtor, se sustentá-lo é se sustentar, você precisar da tecnologia externa, um exemplo, você pode na propriedade agroflorestal, mas isso vale para N atividades, você pode produzir em parceria com a comunidade, seja numa cooperativa, seja com os vizinhos, trabalhar com as compostagens, trabalhar com os resíduos que o sítio gera, porque gera muito resíduo, a gente pode trabalhar com isso, e isso também é retornar o que você extraiu da propriedade, retornar para ela sem custos exagerados, sem ficar dependente do mercado que hora tem certo produto, hora não tem, então trabalhar essa crescimento na família e olhar tudo que ele tem no sítio é capaz de produzir o alimento, mas também é capaz de produzir o próprio adubo, essa reciclagem, então, mas eu quero que fique lá, não estou falando assim, não, não conta nada fora, não, a gente precisa, precisa sim, mas lembrando que a gente precisa também levar o nosso agricultor, o que? Levar ele, o que é ser o sustentável, deixar isso muito claro para ele, que ele é capaz de produzir muita coisa para ficar menos, o menor possível de dependência do externo, levar a história da agricultura familiar é muito cabível isso, vamos lá, meu, tem muita importância, já vim falando bastante já lá nos objetivos, né, que é a geração da renda diversificada, que durante o ano todo você tem diversas rendas, seja do extrato mais baixinho lá, das hortaliças, seja o extrato médio, café, alguns arbustos que você pode produzir, né, o arbusto médio, seja do extrato maiorzinho, que é o açúcar, cal, das essências, então, cada um vai ser um período, cada um vai ser uma mão de obra que você não vai, não vai deixar a mão de obra no sítio, ociosa, é o tempo todo trabalhando com a família, com, às vezes, acaba contratando mão de obra externa porque é necessário nos momentos, atividade distribuída durante o ano todo, como eu já vim falando, esses serviços ambientais também é algo que está crescendo, tem um projeto, eu não tenho, vou poder explicar bem certinho, não sei se talvez alguém depois queira comentar, mas tem também um projeto, tem como você trabalhar a tua mata vendendo crédito de carbono, quem, aqui na região que eu estou, a gente tem uma cooperativa, cooperativa RECA, essa cooperativa tem um projeto de carbono, todos os sócios, todos os cooperados que tem a mata em pé, tem ali, está respeitando a reserva legal, a mata remanescente, pode comercializar crédito de carbono, é feito várias contas, né, baseado em um estudo, que aí cada hectare equivale a X reais para o produtor, isso ele ganha para manter essa mata, mas o governo também está implementando isso para todos, de uma forma geral, então isso é interessante também, e o SAPs, ele tende a entrar, e em alguns casos já entra, dependendo da idade, quem teve a idade, quanto esse SAPs, tem estudos, também, que se nopeio, quanto esse SAPs colabora com a captura desse carbono para poder trabalhar para o serviço, né, essa inclusão da família nas atividades, como eu coloquei lá no início, essa importância, essa é fantástica, porque muitas vezes, a gente que é mulher, né, mulher tanto na extensão, quanto mulher na agricultura, a gente tem muitas dificuldades, porque muitas vezes, eu volto na casa do produtor, e verifico que ela sabe muita coisa, mas ela fica sempre mais ao lado, pergunta, não, ele responde, o esposo responde, não, eu venho aqui, vamos sentar junto, eu quero ver a senhora, o que a senhora entende disso, o que a senhora pensa sobre isso, a senhora, a opinião da senhora, né, deixa o esposo, ele vai falar também, a senhora fala, às vezes, elas ficam muito envergonhadas por algumas situações, então, quando eu sinto isso, eu procuro conversar com eles em momentos diferentes, para depois, junto, conversar e fazer esse diagnóstico, né, porque a esposa, a mulher, o papel da mulher, nessa questão aqui, da inclusão, muitas vezes, ela faz muito, mas muito serviço mesmo, ela faz tudo o que precisa fazer, não é que precisa, tudo o que acaba ficando para ela, dos serviços da casa, logo cedo, para ir ajudar o esposo, para ir ajudar o filho, para ir ajudar o pai, para ir ajudar em fora, depois, e ainda, retorna, continua com os afazeres dali, e muitas vezes, isso é negligenciado, não, a minha esposa não entende nada, ela diz, ela não mexe, não é bem assim, vamos respeitar, e fazer com que ela tenha voz e vez dentro da propriedade, quando a gente já tem uma certa intimidade com a família, que alguns casos, a gente vai ganhando isso com o tempo, vai conhecendo o produtor, que tu consegue, devagar, com sutileza, com educação, mostrar que ele, precisa mudar o olhar dele, que o rural, é muito machista ainda, é uma palavra pesada, eu não gosto dessa palavra, mas ele é bastante machista ainda, tanto do lado, como nós, extensionistas, com mulheres, indo a campo, do produtor, mas graças a Deus, é uma coisa que está mudando, melhorando, mas por conta, que a gente tem que manter a cabeça levantada, e com jeito, com educação, com experiência, e trabalhando isso, para que essa inclusão da família, seja da mulher, e do jovem, como eu coloquei lá atrás, o filho não vê o espaço, no local, para ele poder crescer, aí, não, o pai não deixa eu mexer com alguma coisa, o pai não aceita, é continuar fazendo do mesmo jeito, eu quero comprar um micro trator, que aqui a gente usa muito tobata, que é chamado TC14, é um trator pequenininho, que é muito adaptado, para o sistema agroflorestal, ele é pequeno, você consegue transportar, a safra dentro dos safes, você consegue fazer roçadas, passar a fertilizante, o adubo, o biofutilizante, enfim, e é uma tecnologia, não é tão cara, se for ver o rendimento, que você leva, aí muitas vezes, a pessoa acaba deixando, o produtor, o filho, não consegue ter esse espaço, e acaba indo embora, e a gente consegue trabalhar com esse produtor, não só na fala, mas também através de um crédito, não, vamos, vamos usar com o pai, vamos lá, a gente tem essa oportunidade, mostra, faz esse diagnóstico com o produtor, e leva para ele, que é possível, vamos fazer um teste, geralmente, a gente trabalha muito em testes, com as famílias, porque, aquela história, são tomé, é só que a gente está vendo, né, então, isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, meio frequentemente, com eles, e eles nos testam muito mesmo, muito, muito, até você, e mesmo quando você já tem a confiança deles, eles continuam te testando, isso é bom, porque nos desafia, diariamente, é um desafio, opa, a questão do acúmulo de biomassa, porque toda aquela massa, que, folhas, né, das árvores, que são árvores ali, ela recicla, ela cai sobre o solo, ela retorna com uma adubação, então, é um acúmulo de biomassa, né, nos solos, porque, na minha visão, quando eu converso com alguns agricultores, o sistema agroflorestal, ele é uma cópia da mata, né, da floresta, por isso, agrofloresta. Uma agrofloresta, a gente não utiliza o veneno, a gente não utiliza certas coisas, que se usa na maioria das vezes, na agricultura familiar, poderíamos tirar isso, por quê? Porque a agrofloresta, ela sobrevive, porque ela tem essa ciclagem no crente, ela traz ao solo, essa reestruturação de solo, que é físico e biológico, e isso, gente, não tem preço, você pode gastar rios e dinheiro, para recompor isso, e não recompõe, não existe se você não trabalhar a matéria orgânica do solo, se você trabalhar essa saúde do solo, e o sistema, e esse tipo de sistema, que a gente tenta, e levar para o produtor, é o melhor exemplo que tem, eu gosto muito de chegar no produtor, para a gente tentar mostrar que aquela história de São Tomé, só que eu estou vendo, pegar uma área que ele tem um sapes, só que é um sapes, que é depauperado, já é degradado, a gente já está, só sobrevivendo pelos aparelhos, vamos dizer assim, está ali, porque coloca muito intenso, a dor externa, e vai lá, ele roça, ele passa veneno, ele trabalha intenso naquilo lá, ele quer manter aquilo roçado, limpo, nem quintal, no capelo, a área da casa, solado, aí eu vou próximo a mata, assim, uma capoeira íntima do tempo, vamos aqui cavocar, vou lá com ele, tiramos aquela serra-pigueira, raspamos, limpamos ali, você está vendo como está úmido aqui, está vendo como tem um excesso de raízes, está vendo quão mais escuro é do que está lá, o sapes é para ser assim, essa cópia da mata, que essa matinha aqui, eu só tinha que replicar para lá, olha essa planta aqui, está bem, mesmo que não tenha chovido frequentemente, não está mostrando, e mesmo que seja uma planta, por exemplo, um café que está meio abandonado no mato, ou um cubaçu que estava ali em uma outra área que ele vem trabalhando, ele consegue verificar que, se ele mudar um pouquinho o jeito dele, de trabalhar aquele solo, que é um dos fatores mais importantes dentro da agricultura, seja ela qual for, a SAC, se fosse monocultura, é o que for, é respeito à saúde do solo, que é ele que é a base, seja a base física para manter, seja a base química para adubar, a física para trabalhar com os manejos, biológico que é fantástico, que é a vida que tem ali, a micromesopalma, então, tudo isso daí tem muito a ver, e isso é uma coisa que a gente conversa com o produtor, não é hoje eu chegando lá e falando para ele, você vai fazer assim, 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 não, não é assim, é o que? É conversando, é olhando, é vendo, é observando a propriedade, vendo os pontos, que está bom, que não está bom, e levando isso daí, para mostrar para ele, que ele precisa partir do pressuposto, que você precisa respeitar o solo, que é ali que a base, que vai sair para a alimentação, é dali, então, isso é um dos passos que a gente precisa trabalhar com eles, para a gente conseguir fazer a base, que é o solo, trabalhando isso com ele, a gente vai conseguir melhorar, e fortalecimento da unidade familiar, que fecha tudo isso aí, fortalecer, não tem nada mais gratificante do que você chegar em uma propriedade, e ver que aquela família está bem, está unida, aí eu consegui, consegui ter um rendimento bom, eu consegui trocar, o conforto, a gente fala muito da produção, mas o conforto, o bem-estar da família, a gente quase nunca mensura isso, a gente quer lá, o número, lá, X reais no ano, X produtividade, um salário muito em produtividade, e a família, ela tem esse termômetro, o fortalecimento dessa unidade familiar, se eles estão bem, eles estão fortalecidos, eu quero viajar para tal lugar, se você tem um bom rendimento, você se dá esse presente, o viajo, a família viaja, a família troca de carro, pode ser uma coisa simples, mas para a família isso é muito importante, ter um carro confortável, ter um carro que possa levar a família para lugares que gostam de ir, trocar coisas que às vezes a gente não dá muita chance, mas os móveis, não, estou cansada, vou trocar, vou comprar coisa nova, vou comprar uma roupa nova, vou comprar, vou melhorar minha casa, vou aumentar, vou colocar condicionado, coisinhas que parecem um B, se a gente não quantifica, mas que para a família, aquilo é um crescimento, que muitas vezes ele não tira esse dinheiro para investir para si mesmo, é só voltando, só retornando para a propriedade, e não para ele, então isso fortalece, isso fortalece, porque eles se sentem bem, o bem-estar é muito importante, e se a gente não trabalhar isso com a família, tudo que você veio trabalhando de produção, de solo, de plantas, de produtividade, de animal, um bem-estar, enfim, não vai, porque a família não vai estar bem, ela não vai estar fortalecida, ela não vai estar firme, e vai qualquer impasse, ela desmorona, então a gente não quer isso, a gente quer que a família esteja firme, haja a sucessão dela, haja o respeito, com o trabalho da esposa, com o trabalho dos filhos, com o trabalho do marido, cada um, com a sua atividade, que compete, que se sente apto para fazer, a aptidão de cada um, eu vou chegar lá e falar, não, a mulher vai ajudar o marido a fazer assim, o filho vai fazer tal coisa, não, eu não quero, eu quero mexer com maracujá, eu quero mexer com horta, eu quero mexer com a pecuária dentro do sistema agroflorestal, então vamos aprender sobre isso? Bora, eu ajudo, e você, eu vou entrar com isso, e vamos junto com o conhecimento de vocês, eu vou atrás de mais conhecimento, fazer esse link, essa multidisciplina com a família. Aqui, que agora, mais uma parte mais prática, o croquis dos sapos, aqui é o modelo da Embrapa, essas imagens eu tirei, um trabalho que foi apresentado nesse sistema, nesse congresso brasileiro, está bem pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar só um pouquinho aqui, para dar uma noção melhor. é aqui, por exemplo, são linhas, né, a gente trabalha com os sapos aqui, essas linhas, aqui é entre linha, esse espaço branco, e aqui são outras plantas. Então, aqui, esse sistema, ele trabalha com, por exemplo, esse quadradinho com açaí, a açaí, aqui a cada seis, ó, seis por quatro, né, a cada seis metros de rua, quatro entre plantas, no meio, entre meio, ele está trabalhando com o cuaçu, e na rua, na entre rua, ele está trabalhando com banana. A banana é muito trabalhada aqui, principalmente a banana de fritar, ou banana da terra, porque ela tem uma saída muito grande, o pessoal procura muito, tanto na região do Amazonas, o pessoal vem para buscar também, porque ela é uma renda muito rápida, com oito meses, já pode começar a produção, oito, o máximo um ano, dependendo do período que você plantar. Então, enquanto o açaí, que leva oito anos, para você ter renda dele, em mais ou menos oito anos, você tem o cuaçu, que é aqui, né, esse cuaçu vai levar uns cinco anos, três, de quatro a cinco, mas, enquanto isso, você está com a banana, você está com essências, que pode, o andiroba também, ela é razoavelmente rara para produzir, então, enquanto essa linha aqui de cima, não produzir, estiver só gastando, só retirando a receita, essa daqui, que é a banana, e a essência mesmo, mas o principal é a banana, ela vai estar pagando, a tua limpeza na área, o teu repórter de aduação, a tua mão de obra de poda, todo o trabalho que tu tiver aqui, ela vai estar pagando. E ainda, você pode trabalhar nesse pequeno espaço, que fica em branco aqui, tu pode trabalhar a mandioca, primeiro ano, para tirar o segundo, você pode trabalhar melancia, milho, é isso que eu falo, que é várias coisas, no mesmo sistema. Então, isso aqui é um pequeno exemplo de algumas culturas que a gente trabalha, isso aqui é um simples, mas tem N arranjos, tudo vai depender da família, tudo vai depender do que cada um gosta de fazer, qual o objetivo daquele safo, se não eu quero uma coisa muito rápida, eu preciso recuperar aquela área logo, para questões ambientais, não é porque eu quero fazer um modelo de sistema que eu vi em tal lugar, eu quero melhorar, mas a gente adapta. Há uma coisa que é importante aqui, que esses sistemas agroforestais, que a gente trabalha, é para a região. Eu não tenho como levar esse profizinho para trabalhar lá em Brasília, porque eu sou próxima a Brasília, lá vai ser outro sistema, lá é o qual é, quais são as culturas que eu posso trabalhar com a família naquela região. Cada região tem a sua aptidão, então não tem como levar um pacote pronto daqui para lá, por isso que é o trabalho de identificar o que o produtor quer trabalhar, o que ele gosta de trabalhar, o que o mercado próximo recebe, adianta eu plantar uma coisa que não vai vender, a não ser que ele queira aquilo para construir, que seja para serviço ambiental, só a ave, só a essência. Também tem, tem vários casos aqui. Eu tenho um produtor aqui que ontem está conversando com um colega, o Jorjão, talvez ele esteja por aqui, tem mais de mil plantas de castanha, castanheira. Então isso é muita planta, mas o que ele faz? Ele tem a castanheira, ele recolhe a amêndoa e quando não é safra, a pessoa trabalha com o pecuário de leite. Isso é ótimo, o conforto térmico é muito bom. Mas quando é época da safra, ele isola o local e deixa só a produção da castanheira em cima. Então isso é um serviço, um ensino pastorinho. Então também tem isso. Tem outro modelo aqui, que é um croquis da safra, que é um sistema agroflorestal do Tomé-Açu. Também eu peguei, aqui não está, desculpa, aqui não ficou a fonte, perdão. Mas é desse também, desse nogueiro ali. e é desse evento que houve lá em Sistema Agroflorestal, em novembro de 2011, é um pouco antigo, mas é outro modelo que eles trabalham. O que safra? Não safra. Safra porque eles têm ali uma identificação geográfica dos sistemas agroflorestais que é diferenciado. A gente não consegue, a gente não conseguiu, não sei se vai conseguir ainda, fazer uma identificação geográfica aqui dos nossos sistemas agroflorestais da Ponta do Abunão. Então, eles conseguiram, então eles têm esse tipo diferenciado. Aqui eles trabalham o cacau, a banana, o açaí e florestais. Sempre florestais. Todo sistema agroflorestal precisa ter florestais, o sistema agroflorestal. O açaí, ele pode entrar também como essência, porque ele é uma planta nativa também daqui. Tem a banana, como sempre, ela é uma de renda, de rápido retorno, né? Tem o cacau, que ele é a cultura, mais a questão de cultura rápida. Rápida, sim. Terceiro ano, quarto ano, dependendo se você trabalhar com o enxertado ou trabalhar o seminal. Hoje está se trabalhando muito o enxertado, que é o clonal que eu só falo, porque ele tem um retorno muito rápido, alta produtividade, e tem cacau finos, a gente consegue trabalhar com os clones, conforme a gente trabalhar com ele, consegue trazer para uma alta rentabilidade, uma pequena área, então você consegue uma produtividade muito grande. E aqui, com esses verdinhos, você vê que são bananas, tem bananas no espaçamento de 4 por 4. Aqui ficou meio juntinho, mas é para ser 4 por 4. Aqui ficou alguma coisa, mais estratégica. E o cacau é 4 por 4 também, 4 para cá, 4 para cá. Então, quando essa banana já chegar no período do cacau, estiver bem desenvolvido, a banana já se foi. E a banana tem outros papéis. Quais são? Além de você ter a renda dela, a banana era uma excelente fonte de potássio, fonte de adubação. Quando você faz a retirada dos filhos, dos ladrões, ou quando você tira o cacho, você picoteia ela, você corta com o seu caule, coloca em volta do cacau, que ele auxilia a manter a umidade no período de umida seca, ele auxilia a fornecimento de potássio em pequena quantidade, mas durante o período longo do tempo, mantém também os micro-organismos próximos que têm umidade. Então, ela tem um papel, a banana não se perde nada, nada mesmo. Ela é tudo que se reaproveita. Tudo que se aproveita para comer e para adubar. E aqui tem as essências, o açaí, que é bem mais espaçado, pode ser mais junto também, mas esse é um trofé que eles desenharam dessa forma. E as essências, vocês veem que é bem distante. Por quê? Daqui a mais um tempo, quando esse cacau tiver uns 6, 7 anos, ou por ali, um pouco menos, ele vai precisar em torno de 30, 40% de sombramento. Ele precisa, é uma planta mais sombreada. Não muito, mas mais sombreada. Quanto ela pequenininha, ela precisa quase que 70% de sombra. Por isso que tem bastante banana misturada. depois vai se diminuindo, vai se tirando os excessos. Então, por isso que ela tem esse espaçamento, é bem colorido, né? Quem vê assim, vê na prática, tem umas fotos ali, que é mais fácil de identificar. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Deixa eu passar. A demanda crescente por informações sobre essa tecnologia, que reduz risco da atividade ecopecuária, e agrega valores para os produtos, além de promover serviço ambiental na propriedade, bem crescido. Eu coloquei bem como está lá, nesse material da Embrapa, porque é alguma coisa que eu leio isso desde quando eu cheguei, que me retornei para a Califórnia, para morar para cá de novo. Eu venho lido, venho ouvindo. Sempre é um alvo que está crescendo muito e vai crescer. Por quê? Questões ambientais, serviço ambiental, o sistema agroflorestal, ele tem tudo a ver com isso para as nossas construções, para melhorias. Aí, aqui, por outro lado, o momento é oportuno para explorar, para a exploração de produtos florestais, agrícolas e pecuários, e seus derivados, como eu já coloquei, N informações logo acima. Além do mais, as questões relacionadas ao serviço ambiental, como sequestro de carbono, que nem eu falei, que aqui na região se faz, por conta de um trabalho que há com a cooperativa e uma empresa, uma empresa, tem esse sistema que está sendo trabalhado, a gente pode até pesquisar melhor, depois, no momento, informar mais como está sendo, se está já sendo trabalhado ou está apenas em processo de implementação para a questão do sequestro e o retorno do produtor que mantém essa mata, esse sistema florestal, agroflorestal, essa conservação da água, do solo, biodiversidade, enfim, são tantas, são várias vantagens que agregam valor à adoção dos sistemas agressivos e pastoril. E uma outra coisa, colocando assim, essa biodiversidade e esse agregar valor, como ele colocou assim, a questão, eu sou, a gente trabalha também como produtor, né? Quando a gente tem um produto, um exemplo, um café, eu produzo um café de qualidade, um café que está inserido na mata, que está inserido dentro de um bioma amazônico, que respeita toda a legislação, que trabalha com um sistema de floresta, que não é um monocultivo, é um sistema engajado, que cada planta não está lá por estar, ela está porque há um estudo, antes de a gente chegar implantando, alguém já estudou muito antes da gente, chegou lá e, ó, essa é a cultura da seta, com essa, porque não vai haver a questão do sombreamento, não vai competir muito aqui, não vai competir muito lá, por isso a questão dos espaçamentos, não ser nem muito próximo, nem muito longe, então tudo isso já foi estudado. Então, quando a gente chega e coloca essas plantas de acordo com a aptidão, de acordo com o que ela aceita no sistema de arranjo, nesse arranjo dele, quando você comercializa um produto desse, você carrega consigo uma marca, você carrega consigo um apelo ambiental. Aqui na região de, no Amazonas, se não me paro a memória, eles têm um café que é único na região, que é um café de sistemas agroforestais, e eles conseguiram esse selo, eles conseguiram essa identificação por ser diferenciado, houve estudos e foram identificados. Aqui, por exemplo, na região aqui do centro do estado, tem os cafés dos indígenas, que é um café praticamente trabalhado também na forma, na mata, é um café de ótima qualidade, de respeito, que tem toda uma adoção de técnicas que traz a esse sistema uma marca. Então, isso também, quando trabalha o sistema agroforestal, ele em si já é uma marca, é um sistema agroforestal. Aí você trabalhando a qualidade dos produtos que você tem ali, você tem muita informação, muita coisa que você pode trabalhar com nichos de mercado. A agricultura familiar, eu tenho muito assim que a agricultura familiar, ela é, ela que, ela tem um caminho, não, isso é certo, ela produz para a população. Ela que mantém nossos mercados, nossas gôndolas, ela que mantém tudo isso. Então, por que não manter isso também de uma forma, trazendo esse apelo, né, aqui alguns agricultores, são certificados, tem certificação orgânica também por conta desse respeito amado. Então, já é um produto diferenciado. Aqui, logo abaixo, é só uns detalhes, uns exemplos de alguns orçamentos que a gente trabalha com sistemas agroflorestais. Aqui está com a data de 2019, porque eu acabei não atualizando algumas informações e peguei só essa imagem aqui, só para ter uma base. O preparo, né, aqui está de estoque, pessoal lá no aqui, de estoque é só para tirar, limpar as áreas para poder mecanizá-la, né, a área já em trabalho, vem trabalhada alguma planta que, algum peraço de toque que tenha, por ventura, a gente vai trabalhar, né. Então, aqui, esse produtor que vem trabalhando área de pucuçu, com açaí, e cacau, pucuçu, açaí e cunha, ele, para um equitar, ele gastou em torno de 12 mil reais com replantes, com adubos, com fértil de peixe, que é um bico utilizante, com mão de obra, com abertura. Então, em média, ele gasta de, dependendo da atividade, de 8 a 12 mil reais, a 12, a 13, dependendo da cultura que ele for trabalhar. Então, aqui é só para a gente ter uma base, quando a gente vai trabalhar com o produtor, ele vai organizar, junto com ele, a gente leva um esboço disso daqui. Ah, eu não preciso de tanta mão de obra, ou eu preciso mais de mão de obra. Então, isso aqui também, a gente trabalha com sistemas, o Pronaf floresta dentro do Mais Alimento, dentro do Pronaf, com essas famílias que a gente vem trabalhando aqui, né. Aqui também é uma continuação, que é só uma, detalhando mais a atividade que ele escorreu, porque a gente pode discutir mais um pouco sobre isso, mas é só mais para ter esse foco também. Planilha, é contabilizado, não é chegado, uma hora para outra, o produtor, você vai plantar, e custo? Cadê o custo? Para depois eu saber o quanto eu já gastei, quanto tempo eu vou levar para recuperar o que eu investi, né. Aí aqui tem 16 mil e pouco que ele gastou, nessa outra área, que é uma área, essa aqui já é outra, né, com cacau também, ou açaí. Aí aqui ele, fez um detalhe que eu coloquei, ele teve que fazer uma seca de contenção de tela, num pequeno pedaço, porque ele plantou a área que a região tem, onde ele plantou, fica a uma certa distância de uma pequena represa, mas ali tem muito ataque de capivara, que come muito, tudo que foi voltado a palmito, né, punha, que é para palmito, ou para fruto, ou açaí, então ele tentou fazer uma seca de contenção que não deu muito certo, a gente tentou fazer isso, aí depois ele fez um choque, bem próximo, daí conseguiu minimizar para poder fazer uma produção, porque era a área que ele tinha, era próxima, próxima sim, era uma certa distância, mas elas vêm longe, elas vêm comer, e a gente, querendo ou não, são áreas que eles estão em recuperação, para reformar daquela, 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 daquele local, com algumas culturas. Então, aqui, um pouco, números também, que é, essa daqui é uma área, é uma receita, deixa eu ver se eu consigo, acho que conseguem ver bem, né, as escritas. Então, isso daqui, quando a gente faz a data do produtor, a gente trabalha, isso é um caso, a gente trabalha com ele, todo detalhamento da renda que ele teve nos últimos 12 meses, trabalha com ele, o que ele emitiu de notas, ou alguma coisinha, que sem nota, mas o principal é a nota, e aqui eu elenquei, bem, bem detalhado, cada atividade, aqui, olha a importância que tem a esposa, né, a mão de obra da esposa, aqui tem um pedacinho, vocês conseguem verificar, o que é o mouse, é a panificação, trufas, melado, que é doce, né, que a esposa ajuda também, mas é, salgados, que ela faz, essa parte de castanha, ovos, limão, polpa, banana, tudo isso, toda essa renda aqui, essa parte daqui pra cá, da terra de geleias, é toda a renda que a esposa também contribui na propriedade, ela contribui com a atividade dela, que é uma coisa que ela gosta de mexer, isso é uma renda extra, que ela pode trazer pra família, ali nessa situação, os filhos não estão ali na propriedade, mas estão próximo, moram próximo dela, já tem uma propriedade pra eles, essa pessoa, até uma já é aposentada, dá pra ver aqui, uma da renda da aposentadoria, e aqui, eles têm dividido, o esposo trabalha mais com a parte da produção dos sacos, e essa renda toda aqui, plantio, tirando o bezerro, é de uma área de 3 hectares, do sistema agroflorestal, o bezerro, que tem dois tipos de bezerro aqui, essa renda, vem de dois tipos, que foi com valores, na época estava muito alto o valor, e depois é uma diminuída, assim, um pouquinho, então essa é a renda de gado, mas é só bezerro mesmo, só porque o valor estava diferenciado na comercialização, e os demais aqui, é um produtor orgânico, a renda com palmito, com semente de pupume, com pupuaçu, caroço aqui, vem do pupuaçu, que é uma renda que a cooperativa trabalha com eles, bonificação, que eles trabalham com carbono, ele recebe por serviço ambiental uma área de 7 hectares, dá 1.400 reais, mais ou menos, por ano, às vezes dá mais, não dá menos, o rambotã, que é aquela cultura que eu coloquei anterior, que é uma renda, ele tem em torno de 6 hectares de rambotã em sistema água florestal, com pupuaçu, uma renda de 114 mil, não é pouca coisa, ele está dentro de, onde está o rambotã, está quase tudo isso aqui junto, menos a pecuária, a pecuária não está nessa própria, junto com esses plantios, então, uma família com 13 hectares de sistema água florestal, tirando, aqui deu mais de 50 mil, menos, tirando de 50 mil, em 13 hectares, produzem 280, só dessas rendas, com um pouquinho dessa verticalização da produção, que ela verticaliza um pouco, mais essas misturas todas de sacos, porque eu falei, cada período tem uma entrega de coisa, tem uma produção, então, diversifica o ano todo colhendo, o ano todo trabalhando, emprega a mão de obra, que ajuda para colher, ajuda para limpar, então, isso roda também essa engrenagem, e aqui, eles tinham também o projeto de aquisição de alimentos, hoje não entregam mais, mas na época, o ano que fez, teve uma pequena, de 3 mil, é uma renda, que é uma extra para a esposa, que ajuda muito, a gente pode depois discutir também mais essa aqui, porque assim, há muita gente que fala, o sistema agroforestal não tem rentabilidade, o sistema agroforestal é muito romandizado, não é, é conforme a pessoa querer fazer, né, mas se a gente quer, se a gente querer fazer, produzir, como eu falei, colocando cada componente da unidade familiar, mostrando para cada um deles que é possível que você está lá presente para ajudar, isso é possível de acontecer, mas isso não acontece se eles não quiserem, não adianta você querer chegar e fazer, eles têm que sentir dono, porque a propriedade é deles, você está ali como uma ajuda, você está ali como alguém que vai abrir algumas portas, vai mostrar algumas coisas, eles estão ali para, 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 está ali para ajudar, para abrir, para mostrar oportunidade, muitas vezes o produtor está tão cansado de trabalhar, tão cansado, está naquela mesma, não vê luz, às vezes, não vê um, consegue sair da propriedade e olhar, ter um olhar externo, e quando a gente está na extensão, quando a gente anda em várias propriedades, você consegue ver, olha, tal produtor faz isso, dá certo, vamos trabalhar assim, vamos fazer, vamos identificar na tua propriedade, vamos sair dela e vamos olhar de fora, que nem quando a gente tem um problema pessoal, a gente tem que sair e tentar se distanciar para enxergar onde é que está o problema, a propriedade é do mesmo jeito, a gente tem que fazer com que ele saia do problema ou saia daquele, daquele comodismo, porque para trabalhar tudo que está aqui, gente, não pode ser acomodado, a gente é uma pessoa de muita organização, muita gestão, isso é uma coisa que a gente quer trabalhar com a família, gestão, a propriedade, como eu falei no início, é uma empresa, precisa trabalhar como empresa, e ela pode estar, só deve trabalhar alguma atividade se tiver rendimento naquilo, não vai pagar para trabalhar naquilo, né? E mais uma outra coisa, vou passar para a próxima, esse quadro de economia, vamos dizer assim, de renda, não está contabilizado em momento algum aqui, o que fica para alimentação, ovos, não tem nada, esses R$2.250 aqui de ovos que a comercializou, não tem nada, nada do que eles comem, aqui eles comem muito ovos, eles não comem nada de fora, eles comem o ovo e também transformam na panificação, nas truques, nos doces ali que tem, utiliza, né? Frango, nem aparece, o frango não está contabilizado, não está contabilizado todas as frutas que eles deixam de comprar fora, não está contabilizado a hortaliça que nem está aqui, tudo que produz, então, e essa renda de R$330 mil vai ser muito maior, com certeza vai ser muito maior e isso, a gente não contabiliza em quase nenhum lugar, a agricultura familiar a gente não contabiliza isso, e a gente, eu gosto muito de conversar com o produtor, fazer assim, toda vez que a senhora for lá na horta, dona Maria, a senhora anota, anota assim, eu peguei na semana assim, pede ao passe, duas abobrinhas, tantos pedem mandioca, x ovos, tantos frangos, ela vai anotando, e no mês, vamos somar quanto que a senhora deixou de comprar, e a senhora consumiu tendo no sítio, e quanto que a senhora gastou, tem aquilo lá também, né, alguns fazem, se surpreendem, isso é muito legal, isso é bacana de ver isso com eles, surpreende a diferença que dá um rancho bem, bem, que não é qualquer um que vai pagar, é bem sustancioso, então a gente tem muito, muito que agregar no nosso trabalho, mostrando para eles o quão importante eles são, quão importante a agricultura familiar é para eles, primeiro, e para a comunidade em geral. Outro ponto importante que eu já debati bastante ali, mas é só, esse aqui é um trabalho que eu li do professor, ai gente, esqueci, acho que na referência está lá embaixo, o SAF leva de um a oito anos para trazer retorno econômico para a unidade familiar, como ele leva, isso é estudado, isso é um trabalho sentido feito no Pará, eu vou lembrar da minha apresentação, como o SAF, ele é, ele trabalhou, ele leva de um a oito anos conforme a cultura que você trabalha, conforme a região que você tem, ele retorna, ai para você não ficar só no negativo até começar a produção, você entra nele no primeiro ano com hortaliças, como eu falei lá no início, ou milho também, cereais, e segundo ano pode entrar com frutas, algumas frutíferas que sejam rápidas também, e assim, e até o oitavo ano, ou até, enquanto você tiver como trabalhar nesse espaço, trazendo com energia, com o sol, porque não adianta plantar culturas debaixo do sombreado, porque ela não vai sair, então, tudo de acordo com os arranjos implantados, ele vai te dar um retorno, tudo vai depender de como trabalhar isso durante o período. aqui a gente tem uma parte que é mais gostosa de ver, que é alguns sistemas, aqui esse produtor, ele tinha, está vendo, do pasto, toda uma área em pastagem, umas castanheiras, meninas maravilhosas, sou apaixonada por elas, são frondosas, aqui uma que sobreviveu, e aqui, o que ele fez? ele trocou, não, eu vou dentro desse meu pequeno pedaço, eu vou implantar um sistema alucorestal, eu vou trabalhar aqui, aqui ele tinha café, e um pouco aqui, é muito longe, tinha uma casinha dele aqui, tem café intercalado com outras culturas, tem a banana, tem um pouquinho, tem açaí, a cultura principal é o café, e na lateral, ele implantar ainda, porque até a estradinha, mais próxima a estradinha, era mais essências, porque ela estava ainda pouca essência, isso é hoje, logo mais a gente vai ver uma outra foto, uma outra propriedade, como que fica depois esse sistema, então dentro de uma área enorme de pastagem, não, vou reutilizar essa área, vou recuperar ela, ela não está ruim, mas vou melhorar ela, para fazer um sistema florestal, aqui é o que eu falei para vocês, que é uma área de Rambotan, é um produtor que tem sete hectares, é uma renda também muito ruim, não é aquele lá, é outro, uma renda bem significativa com Rambotan, produz muito bem, então ele tem intercalado aqui, ele tem com várias essências, ele principal é o Rambotan e algumas essências próximas, ele aqui tem plano de mais daqui um tempo implantar a pecuária também, o ponto que o capim, ele tem um pouco de espaçamento, entre algumas, um espaço maior, entre algumas ruas, que óbvio que no fundo é bem, bastante pasto, um pasto bonito, ele molha bastante o Rambotan, então o capim acaba aproveitando, quando ficar gastando com roçada, coloca em plano, para a pecuária de corte. Aqui é uma área que tem, uma área nova, de palmito, aqui é para cupunha, aqui é para fruta, o pessoal vende muito bem o fruto do cupunha no comércio, aqueles cachos vermelhos que eu mostrei no início, o café, aqui ele pulou duas ruas, ele colocou algumas essências, mas nas laterais ele vem trabalhando. O que eu falei antes do início, quando o produtor, ele utiliza o excesso do agroquímico, só se fizer essa roçada, formar-se essa serrapilheira aqui, você cava aqui debaixo, você vê uma riqueza em fauna, em umidade, em micro risas, isso é fantástico. E aqui, quando você faz esse uso, porque é uma área nova, aqui você poderia ter plantado abóbora, ele tinha plantado mandioca um pouco antes, aí uma safra antes, que já está grandinha, faz dois anos esse cupunhinho aqui. No primeiro aqui, ele plantou, mas depois ele deixou, não vou plantar, porque a questão dele era mão de obra, esse produtor, então ele não conseguiu trabalhar mão de obra, aí optou pelo veneno, para fazer mais rápido a limpeza por conta da competição e do próximo do palmito. Mas opções, tem várias para se trabalhar. Aqui já é um saco consolidado, uma área já bem antiga, deve ter aqui uns 12 anos, antiga sim, vamos dizer, 12, 13 anos, ou mais, tem esse açaizinho aqui, até 15, tem esse açaí, tem cupuaçu, lá no fundo tem uma essência, ou tem cupunha também, aqui tem uma castanheira, que é enorme, bonita, é uma área de um produtor, fundador da cooperativa, então, aqui no meio, ele não consegue mais produzir, mandioca, banana, que já sombrou muito, até, está bastante sombreado, ele vai precisar fazer alguns ralhamentos, algumas plantas que estão levemente, já meio adoecidas, algumas acontecem, de broca na raiz, eliminar para quem entre mais sol, para outras, também é sair, se sair bem. Aqui embaixo, a gente tem uma foto, um sistema do florestal, que hoje, esse sistema, esse limpo aqui, foi feito, essa roçada, para uma leve gradeada, um plantado capim, aqui vai ser trabalhada, da pecuária de corte, aqui tem a banana, tem o pupuaçu, banana do pupuaçu, tinha mais banana aqui, mas, ele foi envelhecendo, o pupuaçu está grande, o pupua dado, aqui atrás, tem andirobas, a andiroba, aqui a gente tem um problema muito sério, se plantar ela única, na linha, ela quebra muito, porque ela é muito pesada, a ponta dela, então, tem que plantar sempre em duplas, para uma segurar na outra, e nas laterais, tem algumas bastante castanheiras, e aqui tem bucunha, na lateral, o fundo, ainda é a reserva, a mata, nos todos os lados, então, essa área aqui, é uma área de, nessa foto, ela está com seis anos, não é uma área, é uma área razoavelmente nova, mas está a produção agora, e aqui já tinha plantado milho, já foi plantado mandioca, então, já tirou várias rendas, e tinha mais bananas, então, a banana, que eu falei, foi eliminando, foi crescendo, aqui é uma outra área, também, bem novinha, vocês vão ver, aqui teve bastante percas, por conta de, de, vou falar, um sete cortador, que vinha aqui, no pezinho do Pucu Açú, cortou, tinha bastante banana, ficou bem escasso, a cama estava bem fechadinha, e esse meio aqui, o produtor optou, em não plantar agora, outra cultura, apenas manter, essa daqui, uma leguminosa, a gente chama de poeira, área fantástica, para a região, ela trabalha muito, com a questão da micorrisa, e o fósforo, nitrogênio, e também a micorrisa, trabalha muito, esse fósforo do solo, mas o especial dela, é o nitrogênio, essa, esse agregação, ao solo, esse enriquecimento, então, aqui, ele serve, além de um adubo, vai servir de proteção, e aqui, ele está implantando nova, ele vai recuperar, esse aqui já tem uns três anos, essa foto, hoje, já está, já está mais fechadinho, sabe, então, ele trabalhou só a limpeza, nessa área roçada, então, mantém vidro no solo de novo, ele vai recuperando, e aqui, ele pode plantar banana, pode plantar mandioca, pode plantar o mamão, a abóbora, enfim, N pinturas, vocês veem que lá no Sindão, tem a mata, que era uma área, que estava totalmente degradada, ele foi recuperando, que é uma mata já derrubada, antiga, e aí, ele parou, para poder trabalhar, na verdade, ele comprou pronta essa daqui, não chegou a derrubar, olha aqui um exemplo que eu coloco, o pé de cafezinho, está no meio dessas mandioca ali, para evitar o sol, o açaí e o café, não dá para ver, e aqui, ele plantou a mandioca, ele plantou a abóbora, lá na frente vai ter mais, então, é uma renda que rápido, que vai ter resposta, aqui é quiabo, na região, o produtor plantou café, ele deixou um espaço aqui, está muito pertinho, mas aí tem um café lá do outro lado, e, café não, aqui tem um cupuaçu, está bem espaçado, até eu tirei mais, para chamar a atenção, que é uma área de PA, ele plantou aqui, esse, então a renda que ele vai entregar no PA, é na feira, no comércio local, não tem para quem quer, falta, e assim, ele vai só na roçada, mantendo essa, esse cuidado do solo, aqui embaixo, são outras áreas, sistema, com cupuaçu já estabelecido, já com sete, oito anos, mal mais, está bem carregadinho, tem o açaí, ruas de açaí, com cupuaçu, daqui do lateral, é para ter, dá para ver aqui, as folhas de pupunha, para o lado de cá, e tem essências também, aqui, é um produtor que trabalhou a pupunha, com o, urucum, tem cacau, entre o urucum, tem cacau, aí ele eliminou agora o urucum, e começou, só, ficou só com a punha, o cupuaçu, o cacau, deixa o cacau aqui, e na lateral tem essência, já está, é uma área que enriqueceu, ficou uma falha grande, tem bastante essência nas laterais, ele só deu uma melhorada aqui interna, para ter uma renda também. Outras áreas de cupuaçu, aqui é cupuaçu, tinha mandioca, tem o açaí aqui do lado, tem algumas essências nativas que ficaram, aqui é o cacau, aqui tem acerola no lateral, bastante acerola, cacau enxertado, tem o açaí, e olha, o solo, eu não tirei uma foto bem próxima, mas está aqui, está bacana, tem essa, essa é a duva, toda essa da bananeira, ele corta e coloca em volta aqui, para proteção do solo, e manter, fazendo a limpeza das férias de banana, já vai transferindo para cá. Aqui é uma foto, vista, uma foto aérea, feminina cooperativa, até não coloquei a fonte, quase todas essas fotos, são minhas, eu não coloquei, era para ter eu colocado também, mas a que não é minha, é esta, e a outra primeira também, que é a aérea, que é do sistema agroflorestal consolidado, essa área aqui, é daquela renda que eu mostrei, então aqui é a casa do produtor, aqui na lateral, é o galpão, o paiol, o ar do maquinário, aqui tem uma horta, o sistema Paz, que é, trabalha com aves, aqui trabalha a horta dela, aqui tem a garagem, a caminhonete, tem até um carro, então, é o carrinho da cooperativa, estava ali, no caso, a gente trabalha aqui com ele, já trabalhou vários projetos para ele, para a implementação do sistema agroflorestal, já trabalhou com a Paz Mulher, que faz foro também, já trabalhou aqui a pecuária também, e agora a ideia da pecuária aqui, é fechar uma parte, onde consegue plantar o capim, para trabalhar interligado, então aqui, essas aqui, são todas as pupunhas e açaís, e essa outra lateral, mais para o lado de cá, tem a área de Cucuassu, Rambutã, e as outras rendas lá, que eu mostrei, vem desse pequeno recorte aqui, então é uma vista aérea de 20, aqui tem uns 20 anos, uns 5 anos, esse pedaço deve ter uns 18, 18 anos, eu acho, beirando isso, é uma área já bem estabelecida. Gente, uma hora e meia, eu falei bastante, então aqui eu agradeço muito, aqui está meu contato, meu WhatsApp, se quiser entrar em contato, para alguma tirar dúvidas, ou para fazer uma experiência, um conhecimento, para ir na região, quiser visitar a gente, aqui estão algumas referências, com as quais eu me baseei, a gente vem trabalhando, vai para algum material aqui, e é isso, eu vou deixar aqui, professora, essa página, eu gosto muito dessa imagem, todas elas, mas essa aqui, eu acho ela muito bonita, eu vou deixar ela aqui de fundo, a gente pode mexer nela, nossa, falei bastante, tomar uma água. Poxa, falou bastante, mas falou de uma rica experiência, meus parabéns, excelente compartilhamento, de experiência sobre SAPs, eu sempre considero, que eu sempre tenho muito a aprender, sobre SAPs, regiões diferentes, aqui no Noroeste de Minas Gerais, se fala muito, que os agricultores familiares, precisariam investir mais, em sistemas agroflorestais, porque, tem períodos de estações, bem definidas, agora nós estamos, em período da chuva, aqui, né, mas tem um momento, que vai até março, fevereiro, março, daí depois fica de março, até outubro de novo, uma seca, uma seca forte, né, então assim, o sistema agroflorestal, tem sido uma boa estratégia, né, e o bacana, é que você apresentou, todos os números, né, isso que convence bastante, porque parece que, em algum momento, não, é só árvore ali, né, que não tem muito sentido, eu acho que tem um certo preconceito, em relação a isso, mas nós visitamos uma propriedade, próxima de Brasília, Simone, me lembra? Olha, é incrível, como ele ajuda, na questão do solo, né, utilidade do solo, assim, é maravilhoso, eu disse, eu quero levar esse solo, lá para casa, fala assim, então, bom que ele fica, né, depois de um determinado, tempo de implantação, logicamente, né, muito bacana. Ó, tem algumas perguntas aqui, bem interessantes, vamos lá, porque a gente conseguir responder, a gente responde, né, a primeira delas, é da Janaína, eu vou colocar aqui, e ela diz o seguinte, né, ela pergunta, na verdade, né, posso utilizar um SAF na recomposição de uma reserva legal? Pode, Jane, pode sim, a gente até discutiu muito isso com o pessoal da Sedan, aqui na região, que foi feito um trabalho, que a questão principal é que você vai recompor essa área, principalmente, com uma, uma, culturas, né, mais essências mesmo, que você vai evitar o máximo de entrar, fazer entradas nessa propriedade, você vai isolar, não coloquei lá da reserva da PP, você isola essa propriedade, no caso, dessa local, ou da reserva legal, você vai isolar ela, e vai recompor, você pode recompor ela principalmente com essências, mas também pode se colocar o cacau, o cuaçu, desde que você minimize as suas entradas nessa área, porque são um impacto mais do, 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 do homem, né, evitar muito essas entradas, e ela recomponha mais ao natural, mas você pode recompor sim, a gente tem algumas situações que é isolado, deixa lá, o cacau, não, desculpa, o açaí e algumas outras essências que você pode trabalhar nessas áreas, com oito, nove anos, dez, doze, dependendo do cacau que você trabalhar, você já tem receita dela, então você vai entrar lá para retirar, então você vai fazer uma extração, você não vai entrar com máquina, você vai entrar com veneno, você não vai entrar com nada que vai agredir aquele sistema, você vai só retirar o que você colocou ali, mas pode sim, a que a gente tem usado principalmente em reservas em APP também, mas como eu falei, respeitando sempre a questão da legislação, os cuidados para cada região também. Muito bom, muito bom. Vamos passar agora para a pergunta da Patrícia, ela faz uma consideração, depois ela faz uma pergunta, bem interessante, a Patrícia diz o seguinte, pode acontecer de alguns produtores desenvolverem em sua propriedade os sistemas agroflorestais sem ao menos saber disso. Daí ela continua, já vou botar as duas para não interromper. Você tem algum relato de experiência desse tipo onde se chegou na propriedade e já observou um SAF implantado mesmo sem o produtor ter esse conhecimento? aqui na localidade nossa, quase todo mundo já desenvolve, então já tem uma boa noção. Eu reparei isso, então quase todo mundo que é daqui já tem uma noção, não sabe? O que já aconteceu, eu quando estava na agronomia, fazendo outro curso, em visitas aí na região sul, que ele já vem fazendo, que nem implantações de pomares, pomares de cítricos, implantam com outras frutíferas e algumas essências que tem ali, que é as da região. Então, ali, depois que eu retornei para cá, por isso que eu falei, cada região tem que procurar o seu sistema, tem que procurar o que se adapta à sua região e o comércio também, então eu falei que essa é uma questão comercial, mas aqui na nossa região não tanto, porque quase todo mundo já tem um conhecimento do que que é, mas já vem fazendo, mas às vezes, de fato, ele faz um jeito que ele quer melhorar, ele quer, não, eu quero melhorar essa área aqui, faz uns sacos assim, assim, não, o senhor já vem fazendo, vamos só enriquecer ele, o que acontece, ele já vem fazendo, se dá por conta, mas do jeito mais simples, a gente só enriquece, mas já, eu já me deparei, assim, com pouquíssimos casos, mas sim, a maioria já desenvolveu. Muito interessante, muito interessante mesmo, eu vou, eu só dar um destaque, eu sempre gosto de dar um destaque para o Nelson, o Nelson, ele nos assiste aqui, o Nelson é da Angola, Simona. Que legal. Ele vem assim, ele vem para o Brasil estudar, ele fez, ele fez o curso superior de tecnologia em agronegócio lá no Instituto Federal, Federal de, esqueci agora, foi no Rio Grande do Sul, Santo Augusto, lembrei, Santo Augusto, aí ele veio, agora ele é nosso mestrando dos estudos rurais, Campos Unaí de Amantina, e ele conta para nós, o Nelson vai, o nome apropriado da fala do Nelson, que na Angola, a agricultura é feita por mulheres, muito interessante, quem produz lá o alimento lá na Angola é as mulheres, os homens não trabalham na agricultura, os homens trabalham no comércio, na questão civil, etc. Achei muito interessante essa diferença, então, lá quem produz o alimento lá é as mulheres. E é engraçado que aqui, falando isso, nas propriedades que a gente visita, é muito nítido isso, as mulheres estão, tem propriedades que são elas, as, como é que fala, as responsáveis, né, o esposo está ali, mas geralmente está só na parte da pecuária, e trabalhando fora, desenvolvendo alguma coisa, mas isso aí tem muitos casos que são só as mulheres, claro, que daí a gente tem uma certa dificuldade, tem coisas que tem que ser mais braçal, a gente tem, mas não é a mesma pegada, vamos dizer assim, não tem força que um homem tem que fazer algumas coisas. Aí, nesse caso, às vezes ela tem esse auxílio do esposo, mas é ela que dita as regras, aqui nessa área, eu vou fazer isso, 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 e vou repassar para o meu esposo para que ele me ajude quando eu precisar, porque daí eu sei que tal época ele vai precisar, eu vou precisar dele. Aí quando você vai fazer um levantamento de renda, uma conversa, aí muitas vezes o esposo acaba falando e quem executou mesmo foi a esposa. Aí eu falo, quando a gente tem isso, não, vamos com calma, vamos perguntar isso agora no ponto dela, eu sei que ela está trabalhando aqui, eu sei que ela está sempre dia a dia, ela, filha, o filho, e então tem aqui também bastante disso, só que muitas vezes, como eu falei, tem uma certa força para trás, a mulher, a gente tem muito essa, não é briga, mas a gente tem muito essa ainda que melhorar esse relacionamento, seja ele na propriedade, seja onde for. então a gente tem ainda essa, isso daí lá é bem nítido, mas aqui também tem alguns casos que um pouco meio banalizado, infelizmente, melhorar isso. Muito interessante, bacana essa experiência. Vou trazer mais uma questão aqui do Jorge agora, essa aqui é complexa, Jorge, esse Jorge. Qual a sua visão diante da atualidade com essa modalidade produtiva para os extensionistas em razão da modalidade ficar nos três eixos, social, econômico e ambiental? Jorge, você pegou? Um bem, Jorge, meu colega. Olha, a visão diante da atualidade com a modalidade, cara, eu tenho sempre que, não sei se eu vou responder bem certo ele, que quando a gente está dentro da propriedade, se você, como eu falei, se você não trabalhar com aquela família, se o extensionista, e muito extensionista, ele é muito monocultor, ele é um extensionista que leva no produtor, porque também ele foi, saiu de uma universidade, não teve outras experiências, eu tive a grata experiência de ser filha de um agricultor, ser filha de um produtor que é show de bola, meu pai e minha mãe são exemplos também como agricultores, como gestores, enfim, mas por isso fez com que eu tivesse, e sempre vi nisso, que eles sempre levaram junto essa questão dessa base, é a parte social, é a parte ambiental, é a parte econômica, mas, dentro de tudo isso, tem que estar muito bem interligado, se a gente puxar muito para o lado econômico, que isso é bom, claro, não tem que pagar conta, nem tem que viver, nem tem que ter conforto, no entanto, se a gente não levar o lado social, que essa questão de valorização de todo mundo que está ali dentro, do filho, da esposa, do social que tem, e do ambiental, é que nem um carro, a gente não roda o carro com um pneu furado, você vai parar em um lugar, os outros três estão ótimos, mas por conta de um, não vai para frente, pode ser que vai até um trechinho, até você chegar em uma borracharia, você consegue empurrar, mas dali para frente, você vai ter muito prejuízo, da mesma forma que eu vejo que se você não trabalhar agricultura familiar, com esse tripé ambiental, social, econômico, nós como extensionistas, a gente não fizer uma recapitulação, um olhar mais para a gente de como é que é, como está sendo, como será a minha contribuição para a agricultura, para quem eu assisto, se a gente não se policiar para isso, isso não vai muito longe, uma hora, ou você não vai ter mais aquela propriedade, aquela porta, não vai estar mais aberta para ti, um dia vai fechar, porque vai começar a dar problema, ele vai vender a propriedade, vai a algum lugar, vai capengar, então a gente tem que, primeiro de tudo, antes de chegar ali nesse produtor, eu preciso, primeiro é eu, tenho que me reformatar, atualização é sempre, seja com um profissional na academia, seja com um profissional a campo, é sempre, então a minha visão é essa, a atualidade é muito isso, eu tenho muitos colegas, e cada um, não critico, porque cada um tem uma formação, tem uma experiência, e todo mundo agrega, mas a gente precisa olhar a propriedade com esse eixo, essa base que tem que ser levantada, não levar apenas um, levar toda, todo esse conjunto com a propriedade, na propriedade. Então é uma reformulação dos nossos, e essa atividade que você vem fornecendo para os novos, futuros extensionistas, é bacana que, dá essa oportunidade de ver que, não é só eu aprender como eu vou produzir, ter altas produtividades na lavoura lá, que eu vou fornecer, mas eu tenho que partir desde lá da base, quando eu chego na propriedade, é uma coisa simples, eu identifico alguns cuidados que eu preciso tomar lá, por exemplo, vamos, está bem básico, lá, uma conversa, eu vou chegar na produtora, eu sinto que a propriedade é abandonada, é largada, é lixo para qualquer lugar, queima, menino que não está, não está ajudando, não está participando das atividades, vamos lá, conversa com o esposo de um jeito sutil, vamos organizar isso, vamos, vamos fazer um trabalho aqui com as crianças, vamos fazer um trabalho bacana, tudo o lixo que tem aqui em volta do quintal, vamos jogar aqui, eu vou fazer um lixo com os pacotinhos plásticos, sacolinho, outro com metal, as coisas, outros que o papai usa para passar o adubo lá, sacos, vamos colocar aqui, vamos deixar a propriedade bonita, isso também é um trabalho social, que isso interfere lá na frente em qualidade de vida, em qualidade para aquela família, cresce, e isso daí, muitas vezes a gente não leva isso, porque a gente acha que não é importante, é só produção, é só produtividade, e faz parte de um contexto. Muito bom, muito bom mesmo. Aí, depois que a gente fala, falei a questão do Nelson, você comentou, o Nelson reforçou aqui embaixo, olha só, o Nelson disse o seguinte, isso mesmo, Ezequiel, e não é bem apreciado devido a ser feito pela mulher, é um certo tabu em investir em trabalhos feitos pelas mulheres. Daí ele já vai aqui e faz a pergunta para você, se você viu alguma diferença nas atividades de saco onde as mulheres são melhores e não são valorizadas, mais os homens, como é que é? É, no caso, se eu vi a diferença na atividade, no caso, assim, do desenvolvimento, né, dos sistemas, seria isso, né, eu acho. Olha, eu vejo para mim que onde a mulher está mais presente, ou ela seja cabeçando, ou ela ser, né, coautora, assim, se ela está mais presente, eu vejo melhor, mais diversificação, porque ela se preocupa muito mais e é muito mais detalhista, ela gosta de fazer menos, mas ela faz muito bem feito aquilo lá. Então, uma pequena área de um hectare, quando tem mais, ela está mais presente, ela pode estar mais presente, às vezes, sempre ela pode, mas quando ela está mais à frente, acaba havendo mais diversificação, porque ela pensa no quê? Ela pensa na área, primeiro eu vou produzir muito para mim, para alimentar a minha casa, para ter o excesso para eu comer, para eu, se precisar, doar para os vizinhos, ou vender, aí depois, eu vou melhorar a qualidade também daquilo que eu vou fornecer para fora. Então, eu vejo, quando a mulher me cabeça mais, me está mais sobre a organização dela, tem mais diversificação, tem mais controle, anotações também, isso, tem mais, o que eu gastei, o que eu tirei, o que eu investi, está dando prejuízo, não está, elas têm mais esse lado de qualidade, mais qualidade e produtividade, vamos dizer assim. Muito bem, a galera já inserou as perguntas aí, agora tem as minhas perguntas finais, mas as minhas perguntas, às vezes, acho que até você já comentou, mas é mais para reforçar, porque às vezes, a gente tem um público que não conhece sobre SAFs, e tem muito se aprender sobre SAFs, você comentou aí essa questão da formação dos profissionais, sejam da agronomia ou de outras áreas do conhecimento, nós temos ainda na universidade uma formação muito tradicional ainda, uma formação que enfoca grandes culturas e especializações, que é importante sim, sem dúvida, mas talvez temos menos informação sobre SAFs, eu lembro da minha graduação na área da agronomia, pouquíssima coisa, sabe, então assim, nós vamos ter limitações de trabalhar com isso, porque o agroclor vai ter demandas, vai ter regiões diferentes, nós aprendemos uma agronomia voltada para o sul do Brasil, eu vejo hoje com muita dificuldade que a minha inserção e adaptação na região noroeste de Minas, então depende da região também é uma questão importante, eu vou fazer a pergunta assim, é tradicional a pergunta, tipo, há uma forma, há uma receita para o SAFs ou ela é adaptada em cada caso? acho que uma questão assim para deixar você comentar sobre a sua experiência com o SAFs. Ela é bem adaptável, até a gente tem um exemplo aqui, que foi um pessoal que veio visitar a região, trouxe, vieram, acho que foi do Mato Grosso, vieram lá do Mato Grosso com uma turma de agricultores, ah, porque está dando certo, está dando certo, vamos lá, para aprender e fazer lá igual. E quando chegaram aqui, eles viram que não era bem assim, não, não tem como eu levar lá e produzir, reproduzir essa receita, porque lá é outro clima, é mais seco, tem ou, a cultura, se eu levar o composto do que para lá, não vai ter o mesmo desenvolvimento, então, o que que, que nem eu comentei um pouco antes, é, a gente precisa trazer com esses, levar, quando a gente vai implantar novos sistemas, o que que a tua região é rica em quê? O que que você pode trabalhar ali? Ah, eu posso, eu trabalho aqui o piqui, no Mato Grosso, é, algumas essências, hortifruti, então, você pode trabalhar uma agrofloresta adaptada a isso, eu tenho uma amiga, é uma doutoranda quase formando, já, a Miriam Straight, ela é do Rio Grande do Sul, ela passou uma temporada aqui com a gente e eu achava muito bacana conversar com ela, muito bacana, uma bióloga, sim, apaixonada, uma produtora rural também, muito legal, eu aprendi muito com ela, lá no sistema que ela tem, um pequeno sistema agroflorestal, ela trabalha com as essências da região ali, sul, acho que ela é de Teotônio, não falhar, para a memória, e ali ela tem um pomar riquíssimo, e ela trabalha um sistema agroflorestal adaptado à região sul, à região das altas temperaturas, assim como as baixíssimas temperaturas, então tudo é adaptado à sua região, a parte mais, para ver a comercialização também, a gente também tem que produzir, visando a parte econômica da academia. Muito bem. Tem vários elogios aqui na live, você ficar falando dos elogios demora bastante, mas assim, só transmitir que o pessoal está adorando, está gostando muito. eu vou fazer só mais uma questão e depois a questão final, então são duas, são duas, na tua percepção, só para fazer um fecho, fechamento final, qual é o maior desafio do sistema agroflorestal? Sei lá, eu estou chutando aqui, trabalhar lá a percepção da família, é o próprio sistema, é a região, o que é o desafio na percepção da Simone enquanto produtora e também extensionista. Olha, como desafio, como obstáculo, não sei, é fazer, fazer assim, que o produtor enxergue, o nós como produtor enxergamos, um pouquinho, faltou, falou a garganta. Não, está tranquilo, falou bastante também, umas falhas, enxergar que a sua propriedade, ela é uma empresa, para ela funcionar de forma, como se fosse o sistema, uma engrenagem, é necessário que essa engrenagem esteja sempre lubrificada, que essa engrenagem encaixe com a outra. Então, nisso, é o entendimento, conhecimento, é ter esse conhecimento, conseguir passar esse conhecimento para a família, que parte do solo, nunca se enxerga o que tem na terra, não enxerga o que tem lá, só enxerga quando a planta não respondeu. Então, entender desde a base, esse conhecimento, esse conhecimento mais técnico mesmo, de ter essa percepção, ter essa abertura para o conhecimento mais técnico, para ir sim, me subindo cada etapa, cada estrato. Então, a maior dificuldade é fazer com que ele enxergue os safes, nós enxerguemos os safes, até eu, eu demorei um tempo, tem uns três anos, eu já tenho oito anos que eu trabalho com safes para mim, na propriedade. Mas eu comecei a ter essa visão um pouco mais, o pessoal chama de holística, que é um geral, mas tinha que partir de onde? Da base, que é o conhecer, mesmo a gente tendo a disciplina, estudando, quanto eu não sentei, fui olhar para o chão, arrastar o capim, olhar o que tem lá de baixo, entender aquela, aquela ligação que tem, quanto eu não consegui entender aquilo lá, enquanto a gente não consegui levar isso para o produtor, que ele visualiza esse conhecimento também, a gente vai ainda querer só produzir de qualquer jeito, vai trabalhar, vai implantar um sistema agroflorestal, mas não vai respeitar muito isso de vida, que tem vida, antes de plantar um sistema, tem uma vida já, que já existe um outro sistema, que é o sistema, o solo é o maior organismo vivo que existe, na minha visão, então a gente tem que respeitar primeiro para depois colocar toda a base em cima, é um pouco desse conhecimento, de fazer com que eles enxerguem, a gente tem que enxergar isso daí, a partir dali, entender esse respeito aí, a gente consegue trabalhar. Isso aqui é um processo muito nosso, acho que isso, quanto aluno, a gente não consegue materializar algumas disciplinas, aí depois, enquanto profissional, e se a gente não está, a gente não conseguiu ter esse amadurecimento, é um processo de aprendizagem, agora eu entendi, você falou, é um sistema, é um sistema, tudo se conecta, isso é muito interessante, muito bacana, surgiu mais um comentário aqui, depois eu vou ler, mas eu acho que é isso, é conseguir compreender como a natureza opera, porque a agronomia, ela tem muito disso, como a natureza opera, e acho que a primavera fala muito isso, ela sempre falava, a gente tem que botar o mundo na terra, nós precisamos, precisamos nos conectar, nossa convidada caiu agora, acho que deu o problema do celular dela, bom gente, enfim, eu ia fazer o fechamento aqui, vamos ver se ela consegue voltar, se ela não conseguiu voltar, a gente faz o enceramento agora, ela está voltando aí, vamos lá, vamos trazer a Simone de volta, não tem um probleminha aqui, eu não ia fazer o fechamento, o carregador desconectou, eu corri para colocar, desculpe, tranquilo, tranquilo, em casa, no ambiente virtual em casa, a Janaína gostou do assunto, a Janaína diz o seguinte, ela faz a questão, quais são os critérios para desenvolver nas áreas de inclinação, pantaneiras, é permitida a prática do manejo florestal sustentável e de atividades agro silvio pastoris, quais são os critérios para desenvolver nas áreas de inclinação, você conseguiu entender? aqui na nossa região, a gente tem bem menos, se fosse ver, bem, bem menos essas inclinações, não é discutido tanto, mas, sempre respeitando, primeiro de tudo, trabalhar a curva de nível, a partir dessas, estou entendendo que seria numa área que pode ser trabalhada, tem algumas inclinações que não se permite fazer nada, vai estar, deixar lá ela para a reserva e deu, não vai poder mexer, mas, assim, você trabalhar em primeiro lugar esse manejo do solo para depois vir com algumas culturas que façam o menor possível de uso de máquinas ou alguma coisa que vá agredir ali e danificar mais ainda, então, é quase que só uma recomposição, que vai fazer um enriquecimento daquela área para evitar o uso excessivo, ter a tua estadia excessiva ali, evitar o máximo disso, muito em conta. Bacana, agora começou a surgir, os alunos aqui se emocionaram, o Ercos, o Ercos aí, nosso aluno muito bem esperto nessa área, também é filho de agricultor, ele perguntou o seguinte, como produtora, qual foi o momento que você decidiu atuar com o Saps? Como produtora, porque eu vi aqui, eu, né, eu tinha uma pequena, nós compramos uma pequena propriedade, não é grande, tinha uma mata, 10 hectares era mata, e eu pensei, vou trabalhar só com o que existe aqui, não vou entrar com outras coisas, vou derrubar, porque eu não tenho coragem de derrubar uma planta, um ornamental no quintal, vou derrubar uma árvore majestosa, não tenho essa coragem, mas eu saí assim, eu quero trabalhar dentro de uma pequena área, de um hectare, dois, três, enfim, o máximo que eu puder extrair dali, porque eu via muito isso, porque eu não posso trabalhar, né, eu vi, como eu já, filha de agricultor, já via meus pais fazendo isso, e eu não me via muito fazendo diferente, trabalhar só uma cultura, porque quando eu trabalho várias, eu tenho várias rendas, se uma hora, e como a gente trabalha fora, tem outra fonte de renda, eu não posso trabalhar uma coisa que me exija só muito serviço no ano só, eu tenho que diluir o meu tamanho à mão de obra, até porque eu preciso de muita mão de obra externa, né, para me ajudar. Então, como produtora, eu, uma das coisas foi isso, que eu queria maximizar o uso dessa minha área, fazer o máximo de extração dela, seja em plantio infantil, né, o tempo ali também, assim como ter rendas diversificadas durante o ano inteiro, a gente tem café, a gente tem café orgânico, a gente tem o açúcar, tem cacau, tem castanha, tem endiroba, enfim, tem N situações que é arranjos que a gente vai aprendendo, vai melhorando, mas é isso. Olha só, a gente nem falou do café orgânico, né, isso aí é um tema de uma outra live, eu já convidei a Simone para a gente conversar com isso lá em agroecologia, né, olha, surgiu mais uma questão, já estava querendo encerrar, com o 58, mas eu vou colocar a questão da Lá Júlia aqui, também, nessa acadêmica aí, ela faz a seguinte questão, como mulher, qual você acha que foi o seu maior desafio na sua área da atuação? essa é uma pergunta sempre muito legal, assim, porque temos muitas mulheres nos cursos de medicina veterinária, agronomia, engenharia agrícola ambiental, agronomia, as mulheres estão dominando todos os cursos das agrárias, né, e aí, conta para ela, para a Ana Júlia, qual foi o seu maior desafio? O meu maior foi, e é ainda, é chegar nas propriedades, você, geralmente, é o produtor que vem com você, né, para atender, geralmente a mulher, ela fica mais afastada, mas geralmente você chega com o produtor, essa questão da diferença do sexo, porque o produtor já olha a mulher, o que ela entende? Ela não vai entender nada, mais nova, pior, mais nova ainda que eu, geralmente, as propriedades são idades mais velhas, né, ela é mais nova, uma menina, o que ela quer comigo? E quando não conhece, né, essa questão de, de, tem que, tem devagarzinho, então é, a maior dificuldade é, o maior desafio é, você, ter uma abertura, um pequeno espaço, para ganhar a confiança dele, você ganhando a confiança desse produtor, você consegue, trabalhar, entrar, como eu falei, sair da área, ir para a cozinha, ir para a sala, ganhar espaço com a família, mas sempre, é uma dica que eu dou por experiência, nunca chegue na propriedade, ainda mais por ser mulher, isso por conta de ser mulher, tá, mesmo, é, chegue na propriedade, já vá logo atrás, vai lá, conversa, cadê o, cadê o fulano, cadê o esposo, cadê, cadê o João? Não, ela está lá, tu vai lá, não, espera ele chegar ali, ou convida a esposa, vá com ela até lá, coloque a família, a par, o que você está fazendo ali, e às vezes tu decide, conversa muito com o produtor, aí você fica muito, muito junto com ele, acaba criando, isso é uma coisa muito, muito delicada, acaba criando certos ciúmes, isso é muito, muito complicado, a gente, você mulher, está na área, né, muito, 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 muito homens, querendo, mesmo que você está ali, sem muito, é só trabalhando, mas assim, é aquela pessoa que não conhece, tem uma série de confiança, então, sempre chegue com o produtor, com a esposa, mostre para eles o que você está fazendo, junto, com a família, com os filhos, faça ganhar essa confiança, que depois, em qualquer momento, você ser mulher, você ser homem, você ser nova, isso não vai fazer diferença nenhuma, o que vai fazer diferença é, o quanto eu posso contribuir naquela família, o quanto eu estou, o quanto o espaço eu tenho de abertura, para trabalhar com eles, tá, então, é desafio muito grande, para a gente, a mulher, e ainda mais na faixa etária nossa, mais nova, é isso. Muito bom, difícil, mas o trabalho, realmente, na extensão rural, trabalhar com a família, historicamente, sempre se trabalhou, só com o agricultor, com o homem, mas é um grande desafio, é o desafio, aquele inicial, agora, para fechar a live, não vou fazer, mas nem uma pergunta, para fechar, gente, está muito bom, assim, vocês já viram, está maravilhoso, a gente fica quatro horas, esse molho, e fica conversando, mas para fechar, agora, uma dica, assim, para os nossos acadêmicos, eles estão aqui agora, firmes e fortes, né, eles estão aqui, e, qual a dica, que a Simone dá, seja, para atuação, como futuro, extensionista rural, ou como um profissional da área, né, que não vai ser um extensionista, mas vai ser um profissional na área de medicina veterinária, agronomia, na zootecnia, na engenharia agroambiental, qual é a dica que você dá, assim, as suas experiências que você tem, ou com o trabalho, com os agricultores, é uma dica, assim, que você gostaria de finalizar a live? Bom, é, uma das coisas que, que a gente vai aprendendo, com a prática, é que, quando a gente está na academia, a gente quer, como eu falei no início, é focar muito nas questões, é, práticas, 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 né, produtividade, adubação, que é muito isso, porque parece que, o agrônomo veterinário, né, ou, qual foi a ciência, ele é só isso, e não é. Nós, como profissionais, o outro pode, tanto você atuar na extensão, você for atuar na questão da pesquisa, tudo é uma, é, é um aprendizado, você tem que aproveitar o máximo, e a extensão rural, ela traz muito isso, a extensão rural, dentro da academia, traz muito essa questão de, de, como que eu posso falar, da prática, na teoria, para depois você devolver a prática, então, se alguém já passou por isso, esses grandes pensadores, na extensão, que trabalhar, eles já passaram por essa prática, hoje, então, estão levando a teoria, para que lá na frente, quando você for praticar, você conseguir conciliar, a técnica, levar a produtividade, o produtor, mas antes de chegar, implantando, difundindo, levando, não é assim, você tem que primeiro, respeitar, esse conhecimento, da família, esse conhecimento, que está ali, essa bagagem, que ele levou anos, construindo, e isso a gente tem, quando a gente, aprende a escutar, que nem o professor falou, a extensão, ela é um construir, se constrói, dia a dia, a minha dica, que é o que eu aprendi também, que não valorizei, como deveria valorizar, e hoje, na prática, eu volto a ler, estudar um pouco sobre isso, depois que sair, é, como que a gente pode trabalhar, com essas famílias, essa parte, assim, quebra de paradigmas, nossos, como profissionais, de levar, não só a questão de, só a questão de produção, a gente tem que levar, um conjunto, várias, várias combinações, para essa família, a gente, a gente é um clínico geral, salvo, vai fazendo algumas, né, especializações, mas mesmo assim, você, quando chega na propriedade, não quer saber, se você fez, um mestrado, um doutoral, um X, ele quer que ajude ele, a resolver o problema dele, seja em qual for a área, então, tem que, estar aberto, para, primeiramente, entender bem o produtor, e isso a gente aprende, na sala de aula, aprende sim, a gente acha que não, acha que não, aprende, dentro do professor, junto com, essas matérias, que são importantes, né, então, isso é, esse papel que o professor, está fazendo, de que eu falei no início, de levar essa prática, para os alunos, isso é muito bom, se, ah, quem dera eu, que conseguisse fazer, umas práticas assim, foi, teria sido show de bola, teria tido muito mais atenção, a, essas, a essas atividades, mais sociais, vamos dizer assim, que é mais extensão, para o trabalho. Excelente, excelente, muito obrigado, pela sua presença, duas horas e seis minutos, de prosa boa, aí, isso aqui, vai ficar uma live, para a posteridade, muito obrigado, Simone, porque, para nós, assim, é um orgulho, assim, você está dispendendo um tempo, da sua vida, para estar conversando conosco, isso, para nós, aqui, é maravilhoso, a disciplina se engrandece, com a presença de vocês, né, para nós, assim, é, é fenomenal, inclusive, a gente vai debater sobre isso, na disciplina depois, né, porque a gente tem que conectar as coisas, não adianta só ter a prática, o que a Simone falou lá, né, vamos tentar articular aqui, com essa teoria, isso aqui é muito interessante, então, quero te agradecer muito, muito mesmo, sempre estar aberto aqui, se você quiser fazer outras lives, aqui conosco, assim, vamos deixar registrado, é um canal justamente, para deixar registrado, coisas sobre extensão alta, começou tudo por causa da pandemia, né, e olha que coisa boa, né, o negócio ficou legal, e agradeço, gente, a gente tem toda quarta-feira, 10 horas, né, uma live, de algum profissional da área de extensão rural, compartilhando aqui, e, para finalizar, Simone, muito obrigado, e podemos aí, estar compartilhando outras experiências, em outros momentos aí, sempre, né, Eu é que agradeço a oportunidade, assim, de mostrar um pouquinho da nossa região, do nosso trabalho, e, caso tiverem dúvidas, depois também, se quiser contactar, conversar, e, às vezes, assim, são, o que a gente coloca ali, é o que a gente vivencia, não vou dizer que isso é o correto, não é, cada, cada situação, você adapta a ela, então, a gente tem isso, isso com a, os colegas, que a gente, nunca, a verdade, não é, não é absoluta, cada um tem uma forma, então, eu trabalho dessa forma, respeito muito, quem trabalha de forma diferente, respeito, e, gosto muito de aprender, a gente sempre aprende, todo dia, todo dia aprende, então, a gente está, que precisar, em outros momentos, outras atividades, eu, ou alguns colegas também, a gente está, na matéria de Rondônia, que é muito contente, em poder contribuir, com, com o aprendizado, né, com a experiência, que a gente tem tido aqui, na Rio de Janeiro. E o feedback aqui, já foi super bom, que os meninos, já todos falaram aqui, né, muita aprendizagem, né, Janaína, muito obrigado, Ariadne, foi muito show, muito bom, a Ana, ótima palestra, parabéns, obrigado por compartilhar, seu conhecimento conosco, a gente agradece, meus achos, se identificaram, com você, e foi muito legal isso. Vamos ensinar, então, então tá, muito obrigado, tchau, tchau para todo mundo, até a próxima quarta-feira, às 10 horas. Tchau. Tchau.